Oi, pessoal, aqui é o disco do Naldo Bene com capa do Romero Brito. Puta que pariu. Que meu Naldo Bene? Já queimou a melhor. Já queimou, velho, que raiva. Já queimou a minha melhor. Pessoal, eu sou a Hello Cleaver, da revista Balaclava. Ai, que saco. Eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Gabriel Rolim, do Monkey Bus, também. Eu sou o Oga Mendonça. Eu sou convidado, mas eu tô em vários lugares. Aê! Opa! Tem uma galera que me conhece do Braincast, tem uma galera que me conhece do que que tá acontecendo. E tem uma galera que me conhece do rolê aí, quando a gente tinha rolê, né, pessoal? Verdade. Saudade de abraçar o Oga em show, do nada, assim, eles surgindo. Nem me fala, viu? Show? O que é show? E no programa de hoje, Que Capa Feia. A gente vai discutir o que torna uma capa de um disco agradável ou desagradável. A gente já gravou um programa, inclusive, com a participação do Oga, onde a gente discutiu a importância da capa de um disco. A gente deu uma leve pincelada em algumas capas que a gente considerava feias lá. Mas hoje a gente vai se dedicar a conversar sobre algumas aberrações artísticas que as pessoas insistem em usar como imagem de capa nos seus álbuns. Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Mas antes do que, Lu? Antes, pessoal, segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba o podcast VFSM em todos os lugares, pessoal. E também dá like na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer. Essa que você está ouvindo agora ajuda muito a gente esse likezinho. E por que não se tornar um padrinho por apenas R$ 5,00 mensais? Você participa do nosso grupo fechado, você pode participar aqui das nossas gravações. Você tem vários programas, muito antes que todo mundo. É muito babado, tem muitas coisas boas. Então acesse padrim.com barra podcast VFSM e vê lá. Você pode dar mais de R$ 5,00 também, viu, gente? Você fica bem à vontade. Pode. Tem que deixar isso claro, é verdade. Gente, tempos de pandemia, tá com o carro parado na garagem, vende ele e dá o dinheiro pra gente. Faça algo útil com esse carro. É. É. Vamos fazer esse dinheiro render, pessoal. E olha só, madrinhos, a gente lançou hoje o primeiro programa. Vai ser uma trilogia minha e do Renan Guerra, conversando sobre os discos da Bjork. A gente lançou hoje na Timeline o primeiro. Só que quem é assinante, já tem os três prontinhos ali, gostosinhos pra ouvir. Então tem esse benefício maravilhoso da antecipação dos podcasts pra vocês. Babado demais. Vamos pra pauta, gente? Bora! Vamos pra pauta. Ô, Rolim, você que faz tempo que não participa aqui, o que você faz da vida? Conta pras pessoas, se reapresente pra quem ouviu você lá atrás, na primeira temporada do podcast. Eu trabalho no Monkey Bus, fazendo shows que ainda não existem mais, mas a gente ainda tem produções acontecendo em tempos futuros. Enfim, sou produtor no Monkey Bus e, de frila, faço uns videozinhos por aí, faço umas piras visuais. Faz um monte de coisa, pode parar de palhaçada aqui. Vamos exaltar os amigos. Vamos deixar de palhaçada. Eu fiz clipes na pandemia, fiz clipes com o Metrônome. Metrônome. Fiz clipes com o Bulgarins. Fiz um álbum visual pra Jados, agora que saiu. Viu. Quatro musiquinhas. Ah, tamo fazendo coisinhas, né? Estourando a cabeça de outro jeito. Ah, singelas. Ele derrete com o Bulgarins também, tem várias coisas, gente. Olha lá, arroba Rolimus. Fez um rolê com a Jupe do bairro, que eu vi. Da Jupe ficou tudo. Fiz uma live com a Jupe, foi muito legal. Você acha que é? Rolim é talento. E agora tamo vendendo umas criptoartes no Twitter. Verdade. Meus amigos já... Meus amigos tão me xingando, porque tem que ficar postando tudo em inglês, daí parece que virou snob e tal, mas é só porque é isso. Os gringos só entendem se eu falar. Bom fumoio aí, os caras não entendem o que é. Tem que falar. Acabei de mintar aqui o Gil. Outro dia eu vendi o Gil, eu vendi uma peça. Porque os americanos não entendem quem é o Gil do Vigor. Vão entender. Ele tá chegando na Califórnia. Vão entender. Eles vão sentir. Vão entender. É o futuro presidente do Banco Central do Brasil. Se Deus quiser, ele ia adquirir. Se Deus quiser. É isso. Eu quero ver os gringos vagorando. Boa. Oga, meu querido. E você? Seus trabalhos? O que você faz? Principalmente relacionado ao universo musical. Dá uma apresentação aí do que você já fez também. Drop name. Cara, putz, eu fiz muita capa do rap, assim, pra vários grupos. Mas acho que as mais conhecidas é o Rá, do Oji. Tudo. Disco de 2015. Inclusive, no episódio que você participou anteriormente, você conta a história por trás da capa, assim, que é bem legal. Então vale a pena pra galera voltar a ouvir. É verdade. Também fiz a da Xênia. Do primeiro disco da Xênia. Demais. Ah, fiz do Rico, do Rico Dalassan. Fiz clipe pra ele. Clipe de Riquíssima, Riquíssima Remix. Fiz também pro Rico, fiz a capa do DDGA, do EP, né? Não do álbum. E fiz do primeiro dele, do Modo Diverso. E fiz também do Orgunga. Do Rico eu trabalhei bastante, assim. Aí tem um monte de coisa menor, né? Capas que foram ficando lá atrás. Capas da minha banda, do Projeto Manada. Aí do Manada eu fazia tudo. E eu lembro, cara, na época que rolava a Noi. Tinha um movimento bem grande de pôster, de balada, de show. Fiz muita coisa pro Dago. Gatilho, olhou! Nossa, muita coisa pro Roger. Então tipo, todos os bandos naquela época, foi muito divertido. A Noi, pra quem não sabe, era o lugar mais indie de São Paulo, assim. Era tão indie. Era onde você encontrava a Isadora, 4 horas da manhã, indo procurar comida e táxi. Táxi! Nossa, tinha um prensado deliciosíssimo. O Mida era na porta, era prensado. Cara, eu fiz muito flyer, principalmente de rap também, da Central Acústica. Então, cara, tipo, acho que o Gabriel deve ter passado por isso, né, cara? Qualquer um que mexe com visual vai sendo captado por isso. Aí quando você vê, você fala, cara, eu fiz tanto flyer, tanto flyer na vida. Maravilhoso. Nossa, é muito, é muito. É foda que é uma coisa que envelhece muito rápido. É, então, o triste é que envelhece muito rápido e acaba nem virando portfólio, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente vai discutir, né? Flyer é uma coisa muito da moda. Então, às vezes, é um projeto de design que você sabe que ele tem uma validade, assim. Naquela época, depois de um tempo, você já fica... Pô, mas você devia copilar tudo isso, se você tiver os arquivos. Porque eu já vi uns livros de flyer de rave, por exemplo. Ah, eu tenho um lindíssimo que a Queremos organizou. Tipo, eu acho que é isso. É, é muito... Daí tem... Você consegue ir levando, né? Daí, tipo, acho que quando você enxerga no papel, assim, acho que ele perde um pouco a falta de temporalidade. Acho que a... Isso é muito da internet, né? É, eu falo isso, né, Gabriel? Se eu soubesse me vender, eu não seria artista, né? Sei lá, depois... Se eu soubesse me organizar e vender, eu trabalharia num banco. Mas é isso, é real. Tipo, bom que tem gente que faz isso pra gente. Porque se depender de mim, tá foda. Arrasou. Boa. Gente, já que começamos falando de capas e coisas bonitas, mas o assunto hoje é coisas feias, horrorosas. E eu quero começar entendendo de vocês o que que representa, o que que é uma capa feia pra vocês, o que que desagrada a vocês quando você pega um disco, às vezes um disco de um artista que você gosta muito e você fala assim, putz, a capa não tá legal, já começa dando aquela baixada na expectativa na capa. O que que define um disco com uma capa feia pra vocês? Cara, eu fiquei pensando muito isso porque realmente, né, principalmente quando você trabalha com design, você vai entendendo que tem várias estéticas, né? Eu lembro do disco do Jonga, que é o menino que queria ser Deus. É uma capa que ele homenageia as capas de rap do passado e ela é, tipo, ela é quase uma piada irônica, assim. Ela é feia propositalmente. E aí ela fica linda. E aí ela fica muito legal, né? Já no ladrão, eu já acho que tá quase feia mesmo. Eu já não entendi o humor. Mas eu entendo que tinha essa intenção. Então, às vezes eu acho que pra mim, enquanto designer, eu penso muito mais assim, se a pessoa não conseguiu usar a tecnologia direito ou a tipografia direito. Então, assim, porque muitas vezes é intencional ou é o estilo, que nem eu vejo muita coletânea. Vejo sites gringos que ficam botando piores capas de rap. E aí eles pegam aquelas estéticas de mixtape, que os gringos fazem um monte de colagem maluca. Mas assim, velho, é pra ser feio mesmo. A galera pira naquilo, né? Tipo, um monte de cordão de ouro, uns Photoshop desáster, assim, bizarro. Os Photoshop muito errados. Mas assim, é estética. A mesma coisa que a gente pegar um monte de capas de metal, fora as do Manwar, a maioria das capas de metal são ruins porque eles querem que seja ruim. É uma estética. Total. As de reggae. Meu, eu tenho um livro aqui de reggae. Cara, as capas, puta, pintadinha à mão, com lápis, assim. Muito bom. É maravilhoso e é tosco. Só que assim, você fala, cara, é estética. Então, às vezes eu penso que, sei lá, tem capas da Anitta que eu acho feio. E gastaram uma grana. Mas eu falo, meu, não chegaram. Esteticamente, a pessoa não chegou. Essa foto não é bem tirada. Essa produção é meio tosca. Você sabe onde a pessoa quer chegar, sabe? E eu acho que isso é o mais difícil de definir. Porque os humores vão mudando, né? Então, a estética vai envelhecendo. Igual as capas de pagode, gente. Depois a gente pode até conversar mais. Eu acho que é um capítulo na parte. Ai, que lindo, amo. E pra você, Rolinho? O que é uma capa ruim pra você? Eu acho que é um pouco isso que o Olga falou, de entender um pouco a técnica. E também na pesquisa que eu comecei a fazer pro programa, eu comecei a me deparar com uma estética de capa, que é basicamente começo dos anos 2000 até o começo dessa última década. Que é esse início do Photoshop sendo aplicado. E é tipo, esse começo de técnica que era meio... Terrível. Usar o digital pelo digital, assim. Então, tem umas capas que são meio umas colagens muito ruins, que envelheceram muito mal. Tipo, tem uma capa de um disco que nem é tão velho assim, do Smashing Pumpkins, que é aquela... Que é o... Acho que é o Zeitgeist. Ah, o Zeitgeist. Horrível. É horrível. É horrível. Essa é total anos 2000. Essa é fria. Total anos 2000. E acho que esse anos 2000 é um limbo, que acho que é o pior momento das artes de capa. Eu puxaria antes. Especialmente do Brasil. Acho que anos 90 é terrível também, assim. Tem umas coisas asquerosas ali. O final dos anos 90 mesmo, cara. Meu Deus, que vórtix. Eu acho que assim... Cara, quando o Photoshop começou a ter layer, começou o problema. E quando o Photoshop não tinha layer, que é a primeira versão, você via que a galera ainda tinha um limite. Eles estavam tentando imitar alguma coisa analógica. Quando entrou digital, digital mesmo, a galera se perdeu. E eu brinco que assim, o Drop Shadow é aquela sombrinha. Quando o Illustrator deixou as pessoas fazendo o Drop Shadow, teve um momento em 2000 que tudo voava. Era maravilhoso. Tudo tinha sombrinha. Aí você fala assim, meu Deus, como tá tudo feio. Então, eu também, Gabriel. Eu sempre linko isso. Eu falo, cara, Adobe. Cada novo picture da Adobe cagava o design, assim. Durante meses. Aí depois a galera vai se ajustando e falar, tá, eu não preciso usar isso o tempo inteiro. Não, e mesclagem, né? Mesclagem de imagem é um negócio que tem capa, que é horroroso. Que tipo, as pessoas acham que se você só juntar uma imagem com a outra e botar um multiply, vai ficar algo bonito. Daí você começa a ver a galera estourando, tipo, achando que é conceito. E não é, é só feio. Uma pra mim que é muito clássico nisso que vocês estão falando de feature nova do Photoshop é o Creed com... Ah, é a capa da árvore. A weather, é a weather red. Nossa, essa é terrível. É a pior capa já feita na história. Não tem, não tem justificativa. Não tem conceito. Não, tem umas coisas terríveis aqui. Não, amigo, essa pra mim é pior. Porque eles tinham dinheiro, eles tinham, tipo, já tecnologia. Só tinham merda na cabeça. Porque essa realmente não tem como... Mas não tinha bom gosto, né? Não tem, não, é essa não tem, tipo assim, não tem. Tudo bem, cada um tem o seu gosto, sua estética. Mas assim, o que que uma árvore com uma foto fincada de madeira da árvore com a cara dele significa? O que que isso significa, cara? Tá dizendo que esse árvore é o quê? Drogas pesadíssimas. Drogas pesadas. Parece meme. E o pior é que nem parece que foi, tipo, feito na madeira, né? Tipo, é só colado em cima. É uma brisa só. É horrível. O Creed também tem aquela da Woman Cray, que é tipo um 3D muito tosco, assim. É um gigante segurando uma pessoinha. Ai, horrível! Sim. O cara é muito feia. E aí que eu falo, assim... É meio claro, assim, é horrível. É, e eles eram ruins de técnica e ruins de conceito. Porque, assim, eu respeito as que o cara tem um conceito bom... Exato. E não conseguiu chegar. Eu falo, ó, isso aqui é feia. Mas eu consigo entender a intenção. Exato. Agora, quando a pessoa tem o conceito e a técnica ruim, isso fica... Exato. E às vezes também é falta de dinheiro, falta de recurso, falta de tudo, assim. Mas você entende o que tá comunicando. Mas essas capas, elas não comunicam nada, assim. Tipo, é só feio pelo feio, assim. Engraçado que você puxou num assunto pra mim que é muito tocante, que é a questão do dinheiro. De gente que tem dinheiro, que tem acesso e que erra e erra muito. E eu tenho... Por sinal, são algumas das minhas artistas favoritas. Ou seja, eu já vou puxando até alguns aqui pra citar como exemplo. É a capa do Marisa Monte, O Que Você Quer Saber de Verdade. É horrorosa. Eu odeio essa capa. Horrorosa. Eu não quero ouvir esse disco. Eu nunca ouvi esse disco pra dar essa capa. É, não deu vontade de ouvir mesmo. Ele tem... Só pra representar em casa. Ele tem uma foto dela, meio que em preto e branco. Daí ela tem uma textura na foto. Ela tem umas pinceladas, meio que parecem desbotando como se fosse um pôster velho arrancado. A fonte e a escrita são duas cores diferentes, de um jeito aleatório, totalmente maluco. E ela tem uma coisa que pra mim é inadmissível em qualquer capa de disco, que é Chapéu Panamá. Eu odeio Chapéu Panamá. Cara, eu não sei que... O Chapéu Panamá é só o Chapéu do Fiuk. Cara, eu não sei que você seja um malandro sambista, todo de branco, com Chapéu Panamá branco. Na gafieira. É, fica parecendo muito, tipo, branco do samba, sabe? Olha lá o branco sambista, tipo, ou gay turista. Gay turista, quando viaja pra algum lugar, você sempre coloca Chapéu Panamá, cara. É uma maldição, é uma maldição. Eu odeio isso. E ela tem capas lindas, né? É, tem. Ela é maravilhosa. Eu comprei até a CHS aqui, ó. Putz, esse é lindo. É do Carlos Zéfiro. É do Zéfiro. Não, e ela já teve Beatriz Milhazes. Ela tem acesso, né, gente? Putz, ela teve Beatriz Milhazes, quando Beatriz era muito cool. Ela ainda é legal, mas, cara, ela pegou antes, assim. Então, realmente, não dá pra entender. Eu até fiz um tópico pra mim, desses grandes nomes que tem capas feias. Eu lembrei de uma. Boa. Do Caetano Veloso, do Circulador. Sim, mas é a época, né? É da época. É a época, a estética, essa estética. Eu brinquei aqui, dizendo que era TV Cultura. Que era aquela plástica da TV Cultura, de colar coisas recortadas. Olho vivo, aqueles programas que passavam tarde, sabe? É isso que eu falo. É o começo do Photoshop, ele é meio estranho. E aí, você fala assim, pô, eu entendo o que é. Mas foi uma estética tão ruim, né? E teve um momento que até tinha algumas capas que elas faziam sentido. Eu lembro um momento que o gringo cardia, tava bombando. E ele fazia cenário, fazia capa, ele fazia meio tudo, assim. Então, às vezes, ele acertava no cenário do show e errava na capa. E eu falava, ah, é o pacote. Isso aqui é tudo. Então, eu entendia. Mas uma outra capa que eu acho que, meu, um desses artistas que a gente tem que lembrar é o Chico Buarque. Tem uma capa dele, cara. Ah, é do Blackface? Puta, é Blackface e Yellowface. Ele fez tudo, assim. A profissão, puta, era ondeira. Erradíssimo. E é uma capa que você fala assim, putz, se envelheceu mal. Eu consigo entender que na época já era meio engraçado, era meio bizarrinho. Mas, assim, é uma capa que envelheceu muito mal. Hoje em dia, ela seria assim. O disco é As Cidades de 1998. Essa capa merece, assim. É uma capa que hoje em dia, cara… É esse tempo e espaço. 97 a 2002, assim. São cinco anos muito perdidos, assim. É assustador. E ela tem um humor meio estranho. Porque eu entendo que no Para Todos, do Chico, ele já tentou botar o mesmo conceito, né? De várias raças e tal. Mas não era ele personificando. Aí ele é ali, cara. Aí eu falo, gente, quem foi? Isso foi pra ideia do maquiador, que quis vender a técnica. Quem foi o gênio por trás disso, né? E que ela também… Depois eu até tava lendo uma entrevista. Eu lembrei esses dias da Condom Black do Otto. A entrevista do Otto, a defesa do Otto é muito boa, assim. Ele tem uma defesa interessante sobre o conceito da capa. Ele fala dos orixás, blá, blá, blá. Mas hoje em dia, seria só blackface. É o Otto pintado de preto na capa. E é uma capa bonita, assim, de técnica, design, sempre bem feita. A foto… Tecnicamente, eu não falaria que a capa tá errada. Mas você fala, cara, que engraçado, né? Esse conceito ficou grotesco hoje em dia, né? Ela tem uma estética muito parecida com os discos do Massive Attack, ali no final dos anos 90. É bem vibe, clip-hop isso aqui. Que ele tem essa assinatura que parece um carimbo, assim, sabe? Como se fosse a fonte. E esse começo da trama no Brasil, cara, foi muito foda. Porque todas as capas da trama tinham uma qualidade absurda. Eles chamaram uns puta designer bons. Então, na primeira geração da trama, as capas deram um salto, assim, de qualidade. Você vê que era uma galera muito boa fazendo capa. E aí, essa era uma capa que realmente não dava pra você problematizar na questão do design ou da fotografia. Mas aí, depois, a intenção da capa deixou a capa ruim hoje em dia. E aí, quando você lê a entrevista do Otto, você fala, não, toma em paz aí. Ele sabe o que ele tá falando, ele faz uma defesa boa, assim. Mas você fala, putz, e aí? Quem não tem esse carinho pelo Otto? Só vê essa imagem, vai pegar tão mal, né? Mas o Otto em si, as capas dele, eu acho que a maioria não é muito boa, assim. Eu gosto muito do... O Mundo Livre acertava mais. É, também acho. A do certa manhã acordei de sonhos instranquilos. Isso. Essa eu acho bem foda, mas... Mas mesmo essa capa, eu acho que ela poderia ser melhor quando eu vejo ela, sabe? Eu acho que ela tá num ângulo meio estranho, não sei. Tipo, senti que podia ter dado uma... Puxando isso do... A gente falou dessa coisa do blackface. Qual é o limite da capa, assim? O que dá pra explorar numa imagem de capa? Dá pra levar tudo ou não? O que vocês pensam disso? Se vocês têm alguma referência que é muito grotesca pra vocês. De limite? Qual é o limite? Tipo, o limite do humor? Qual é o limite da capa? Putz. Cara, tem que ser o conceito do que você tá querendo... Né? Daquelas faixas, certo? Você vai extrapolar aquilo? Não, mas o que eu digo... Dá pra fazer uma capa provocativa por ser provocativa e só isso ou não? Não, então, você esvazia, né? Cara, eu fico brincando que tem a regra dos direitos humanos, sabe? Tipo, que é bem básica, assim. Mas, olha, se só a capa parece pedofilia, não é legal. Se só a capa parece, não é legal. Ah, sim, tem uma cartilha. Eu não, porque é meio foda. Porque, assim, eu tinha separado uma capa que ela apareceu em tudo que eram piores capas. Uma capa da Xiu Xiu, acho que pronuncia assim, é uma banda indie. Ai, sei, é o cara pelado na cama? Cara, é um cara pelado na cama, com uma boneca virada pra baixo. Aí eles cobriram o pau do cara, assim, com um negocinho vermelho. Cara, é uma capa que você fala assim... Velho, por quê? Porque a nossa cabeça, e assim, qualquer cultura, gente, dá uma interpretação muito ruim. Pra mim, parece pedofilia e pronto. E assim, o cara não tá fazendo nenhum ato exatamente. Mas assim, você tá com uma boneca perto do seu pau. Você tá pelado numa cama. Velho, tá tudo errado, tá? É a intenção, é. Eu acho também. Porque, assim, tem capas que você percebe o humor, né? Tipo, eu vejo umas capas que eu falo assim, aqui é só o humor errado. Aí a gente pode falar um monte. Mas assim, ah, mas a capa é engraçada. Tipo, o cara não sabe fazer piada. Mas essa não tem essa intenção. Então dá uma assustada. Mas eu acho muito legal você falar isso. Porque eu até brinco com o meu irmão, assim, de umas capas índias. Que não tem porquê. É o indie querendo dar uma de, ah, eu sou cu visionário, a minha arte, não sei o quê. E daí é só de mau gosto. Ou é só feia, ou é só sem graça. Ou é só realmente com uma intenção totalmente errada. Tipo, desse humor, assim, do indie de ser debochado com as coisas. De, tipo, ah, é o meu som. É o que eu faço. É a minha interpretação. Só que daí você não tá pensando nos outros. Você só tá fazendo uma coisa idiota, assim. Tipo, aquela... Beleza, ponto. Aí outra capa que eu acho também meio que na má intenção. É aquela capa do... Aqui tem o sangue lá da foto do banheiro, do rapper. Que é a foto do dia da... É da Whitney Houston, não é? Do banheiro? Ah, sim. Ah, é o Daytona. Do Puxati. Cara, eu acho tão problemática essa capa. É meio bad vibe, assim, tipo... De ser bad, de ser uma coisa que não é artística. Você sabe que essa capa, ela é a maior parte do orçamento do disco, né? Cara, que coisa de mau gosto. 50 mil dólares, ela é uma cópia original da foto. Se você quisesse replicar alguma coisa que remetesse... Sabe, assim, mas aquilo, só aquilo, já tem uma intenção. E significa, né? Que é o contador de... É, eu até... Assim, eu acho difícil também não usaria essa capa. Mas eu... E assim, eu não me lembro das letras. Eu gosto desse disco, mas eu me lembro exatamente das letras. É, eu gosto também. Mas eu lembro de ele falar alguma coisa dessa questão. Eu acho que ele casa com a estética. Casa, casa, casa. Porque ele é todo um disco centrado nas experiências dele com drogas. Sim, e do artista pirata, né? O artista. Qual é o limite, né? Dessa loucura, assim. Você vai terminar que nem ela. Eu também acho. Eu acho, assim... Beira o mau gosto, mas o conceito tem a ver. É, perfeito. Aí você fica naquele limite mesmo. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Então, é que essa capa... É tudo isso que eu tô querendo dizer aqui. É que a gente tá trazendo, né? De, tipo, o que que é... A cartilha, né? Do que que é o politicamente correto ali. O que que as pessoas vão entender como uma coisa de bom gosto. Mas, assim, essa... Ele é categórico, assim. Ele comunica pra caralho o que ele quer dizer. A foto é bonita, assim. Tipo, no sentido da estética. É uma foto que ali casa bem como capa e tal. Mas eu acho de extremo mau gosto colocar isso. É uma coisa sendo tão chocante, assim. Porque era uma artista que eu respeito muito, assim. E eu fiquei muito chocada quando aconteceu. E eu lembro que quando eu vi, eu fiquei com muita raiva. E eu falei, nossa, que coisa triste, assim. De você escancarar, sabe? Mas é isso, assim. De você ficar pensando mil vezes. Porque casa muito bem essa capa, assim. É, o puxatinho especial, ele tem essa pira, né? De, tipo, dar umas porradas na capa. Eu lembro daquela capa que ele fez pro single. Quando ele tava tretando com o Drake. Que ele pegou um vídeo do Drake. Que o Drake fazia blackface. Quando ele era adolescente, ele explicando. E era um vídeo, tipo, educacional. O Drake explicando como era errado o blackface. Aí ele tirou um print disso, sem contexto. E aí fez a capa do single Adonis. E ele batia no Drake. E ele falava, é, mano, você tem um filho. Aí você vendeu padidas. E começa a aloprar. E ele já bota isso. Então, assim, é isso que é foda, né? Que eu falo que você tem que entender o cenário cultural. Cultural, é. E as capas do rap, meu, nos Estados Unidos, perto das capas de trap, isso não chocou? Zero pessoas. Pra gente, você fala assim, puta, eu acho que acabou de morrer. Não faz sentido nem essa merda. Mas, assim, pra galera de lá, eu lembro dessa discussão desse último, desse curta que saiu do Joe Badass na Netflix. Não sei se todo mundo viu, dois estranhos, né? Cara, a discussão no Brasil, entre a galera preta daqui, era, porra, vai precisar ficar matando o maluco de forma explícita 300 mil vezes no filme? Puta, cara, ninguém quer ficar vendo o preto sofrer assim. Cara, nos Estados Unidos, tipo, essa discussão não teve. A galera criticou por outras coisas. Porque é uma cultura tão violenta. Mesmo da galera preta, tá tão acostumada a ver essa violência banalizada. Tem uns cinco canal IG, crime, blá, blá, blá. Que pra galera, tipo, cara, é isso aí. Os caras tão matando o George Floyd com a joelhada no pescoço ali, asfixiado. Tipo, pô, isso aí não pega nada pra mim. E aí, cara, isso eu acho muito interessante. Assim, como mesmo no Brasil, a gente vendo 28 pessoas sendo mortas pela polícia. A gente ainda tem umas questões, né, de imagem que pra gente choca muito. Mas você fala, cara, é muito curioso, né? O limite de cada um e o limite do que é comercial. Então, muitas vezes eu fico pensando assim, esse é um limite nosso ou é um limite comercial do que vende? Porque nos Estados Unidos é isso. Foda-se, isso vende. Blá, no Brasil, cara, várias barreiras ia falar, isso não vende. Então, às vezes eu fico meio na dúvida disso, sabe? Se, tipo, se não tivesse um adulto responsável chamado patrocinador, tipo, assim, um monte de coisa seria passável pra gente, né? Então, é uma coisa que eu fico muito na dúvida, principalmente eu sendo uma pessoa que viu notícias populares na banca e comprava, né? Tipo assim, cara, muita coisa era muito passável. E eram umas capas, tipo, que eram meio engraçadinhas, fazia esse humor meio gore, assim. Não era tão explícita, tinha jornais piores, mas era um humor meio gore, assim. Gente morta na capa e, tipo, com fotos artísticas de gente morta na capa. E tinha umas fotos que, realmente, elas eram artísticas. Tipo, a pessoa tinha uma intenção, tanto que teve exposição de fotos do NP. Então, eu sempre fico nesse limite do que que é. E tem jornais italianos, teve uma exposição no IMS, que era o jornal de crime de Nápoles. E, cara, as fotos maravilhosas. Era uma mulher, né? Isso, justamente. Essa fotógrafa muito linda, as fotos dela, era chocante. É isso, era só a morte. Eu sempre fico pensando no contexto, né, gente? Porque... E eu super concordo com a Dora, porque, conceitualmente, você fala... Hum, eu só acho que é exploração. Mas, ao mesmo tempo, fica nesse lugar de, tipo, puta, mas a capa é bonita. É, a capa é bonita. Tipo, é, mas não tem ela morta. Não, não tem ela morta. Se você não souber a história, te choca? Não, se eu não souber a história, pra mim, só parece um banheiro bagunçado. Né? Então, fica nesse lugar muito delicado mesmo. E que eu acho muito importante da arte, que é o que gera discussão, né? Exato. Gera repulsa quando você conhece. Aí você fala, puta, não tô mais brincando disso, galera. É, essa coisa da temporalidade, pra mim, é uma coisa que fica muito marcado em vários. Até botei na listinha ali de algumas das piores capas. E algumas coisas que hoje a gente trata com um tom de erotismo, mas que antigamente eram tratadas com uma inocência muito grande. Então, tem várias capas aqui com subtexto totalmente erótico, mas que na época a galera só falava assim, ah, ok, não é nada demais. Por exemplo, tem uma que eu acho que é muito clássica, que é da Svetlana Grubezovic. E aí é ela soprando, tocando uma flauta, sabe? Então, tipo, um subtexto erótico enorme. Um outro aqui, Organ Fascination, do Dave Steffens. E aí a capa é uma mulher, tipo, olhando pra baixo, sabe? Seminua. Nossa. Tipo, são coisas que na época pareciam inocentes e bobinhas, mas que hoje elas ganham um significado muito diferente, né? Total. Tem um disco que a capa é um cara soprando uma tuba na bunda de uma mulher. Da mulher, isso. Nossa, é bizarro assim. Ah, e do Brasil tem o do Gilberto Barros, né? Que tem uma criança palpando o mamilo dele ali. Que é bizarro. Me faz um carinho. Gente, faz um carinho a uma criança apertando a teta dele. Assim, é ridículo. Sabe um tópico que eu embarquei aqui, que é bem curioso? Que são capas de pessoas com deficiência dos anos 60 e 70. Tipo, é um tratamento todo errado. Por exemplo, tem a The Handless Organist, que seria a organista sem mão, sabe? A Truly Miracle of God. E aí, tipo assim, eles tentam dar uma coisa divina pra esses artistas. Umas coisas meio capacita-cistas, sabe? É muito louco. E tem uma série de capas assim. E que hoje acaba virando piada por conta de alguns dos termos que eles colocavam em cima na época, sabe? É muito louco. É isso que é foda, né, cara? Porque esse anacronismo estético mesmo é uma coisa que pega muita gente hoje em dia, né? Porque tem coisas que você consegue pensar na época e falar... Tá, você entendeu o contexto da época? Ainda tem um valor. Deixa eu pegar as coisas boas disso daqui. Um monte de filme que hoje em dia a gente fala, cara, puro machismo. Mas calma aí, deixa eu entender. Ah, tá, mas isso aqui... Então, descontando isso, ainda tem alguma coisa boa. Eu digo a Black Exploitation inteira, por exemplo. Sim, sim. Tipo, assim, a gente passa pano por causa das trilhas. Mas a maioria dos filmes é estética. Mas assim, pensando no como os filmes, meu, moldaram uma coisa muito ruim no Gangsta Rap. Essa exaltação estúpida da violência. Cara, não foi bom pra nenhum preto aquilo, exceto as trilhas. Mas quando você fala, tá, deixa eu entender o contexto. Porque se a cabeça é de hoje, eu consigo bater na Black Exploitation. Ela fala, não, tá ok. Se eu entender que isso é pura ficção, isso é só bobeira, não me inspirar, eu vou conseguir curtir. Agora tem coisas que realmente, né, velho? Essas capas que o Cleber falou é real, né? A gente olha e fala assim, mano, só parece um humor bizarro, né? Porque também não era uma puta homenagem pras pessoas, né? Exato. Mesmo o Dear Hunter, né? O Dear Hunter tem uma capa. O Harley Quinn da IGST é com uma pessoa deficiente imitando a Madonna, né? Sim, sim. Eu odeio essa capa. Tipo, eu, eu, como Isadora, assim, eu não gosto. Me passa uma coisa ruim. É que sabe o que é? Mas eu não acho que é isso. É porque é um lugar de fala do próprio Bradford Cobb, sabe? Sim, exato. É uma pessoa deficiente o dia inteiro. E ele sempre buscou trazer esse estranhamento pra dentro dos discos. Sim, sim. Eu queria perguntar pra vocês, se vocês já deixaram de ouvir um disco por causa da capa. Se vocês lembram de alguma coisa que vocês falaram, putz, capa feia demais, fiquei enrolando. E aí depois você foi ouvir o disco e você ficou surpreendida com o trabalho. Eu sempre me incomodo muito com as capas, principalmente de divas pop, principalmente dos anos 2010, assim. Sim. Então tinha uma estética, eu não sei, que tava na moda, assim, muito colorido. Sei lá, eu penso muito na Katy Perry. Por mais que talvez eu não ia gostar. Eu não ouvi o disco dela porque tava horrível, sabe? Tava muito feio, real, assim. Acho que tem uma da Nicki Minaj. Não, é só o… Ai! Nossa, as capas da Nicki Minaj são terríveis, terríveis. O rosa lá, a pink, como é que é? Até que a capa não é tão ruim, mas toda a estética dela de clipes de uma época foi muito insana, né? Daí eu acho que tem algumas artistas que levaram isso pras suas capas. Acho que a Cardi B também fez isso no disco dela, que é ruim. A Madonna tem muita capa ruim, tipo assim, muita capa ruim depois dos anos 2000, tipo… Nossa, a Madonna tem várias. Eu acho que o bagulho fica um pouco sério, assim. Então é divas pop pra mim. O da Madonna, o Rebel Heart virou até piada de meme ruim, assim. De tão ruim que ela é. Sim. O da Nicki Minaj é o Pink Friday, que é aquelas tintas, tipo, zoadas, assim. Mas é um bom álbum. Quando tenta muito brincar com o rosto, fazer um photoshoot ousado. Até o primeiro disco da Dua Lipa, tipo, é uma foto… Talvez um pouco mais sem graça, mas é uma foto feia, sabe? Ficou meio… Cara, você faz toda uma produção, você tem dinheiro pra fazer uma produção. E você vai fazer uma foto feia. Uma foto… Foto de rosto, pra mim, bonita. Mas posso falar uma coisa? É a Adele, sabe? Marisa Monte fez uma foto linda de rosto. Nossa, realmente a Dua Lipa é feia. Mas posso falar uma coisa? Eu acho que a gente aqui que consome muito o alternativo indie… Não faz muito tempo. Não faz. Eu vou dizer cinco anos no máximo. Que os artistas pop começaram a olhar a estética dos indies pra fazer o que eles fazem hoje em dia. Kleber, tamo junto na Caroline Polaschek, que daí hoje em dia, né? Um ano atrás a Dua Lipa foi lá e chupinhou pra fazer o Future Nostalgia. E é perfeito. Por quê? A própria Solange, ela pegou e fez um envelopamento com base no trabalho de diversos outros artistas, né? Muita gente do pop mesmo, gigantes, assim, estão começando a olhar pra esse mercado, tipo, que tem todo um cuidado, uma estética. Não é só produção em massa de gravadora. Que tipo, ah, Dua Lipa, a gente precisa flodar você aí o primeiro álbum porque você é artista nova. Precisa rodar o UK inteiro, a Europa. Tipo, eles nem estavam pensando na capa. Quando eles veem essa oportunidade, eu digo por olhar, né? Por ficar pesquisando. No máximo cinco anos, cara, que tá tendo essa mudança, tipo, de que realmente... E muito pelo Instagram. Muito pelo Instagram. O shooting de artista, pra você fazer lá o carrosselzinho e ser uma coisa foda e ser uma estética, te impactar, pra mim foi um plot twist na comercialização de capa. E o vinil também. Voltar o tamanho vinil trouxe muito disso que a gente tá vendo agora. Tipo, de ter todo um pensamento estético. Como que você vai contar essa sua história imagética numa timeline. Então, eu digo que é isso, assim. Então, eu sinto muito também, porque eu lembro que na MTV, quando eu trabalhava em 2012, ali, 2012, chegava a ceder, assim, e eram muito feias as capas de álbum pop. Principalmente de pop, assim. Horrorosas, horrorosas. A Rihanna não tem uma capa bonita. Horrível. Nossa, muito bom. Todas são horríveis. Capas da Rihanna são horríveis. Não, só o Antae salva. É, o Antae salva. Ah, mas é feia também. Eu não acho que é, tipo, eu acho feio o Antae, tipo... Mas eu acho que é muito isso. É a mais bonita. É, é que é engraçado, porque nos anos 80, a própria Madonna tem várias capas muito lindas, né? Tipo, ela trabalhava muito bem a estética da Madonna. Gente, Michael Jackson, Princess, Michael Jackson. Mas vocês estão falando de pessoas que são muito também ligadas à moda. Eles saíam muito em revistas, eram sempre capa de Vogue. Tavam sempre muito ligados aos estilistas, né? Tipo, a Madonna é amiga de todo mundo ali da roda. Mas quando você tem uma galera, tipo, o U2, ele não era horrível, as capas, sabe? Tipo, umas bandas, eles, sei lá, tinham umas fotos mais bonitas. Tipo, não tinha essa necessidade tão grande de colocar o rosto, né? Tipo, eu acho que até umas bandas, talvez, eles não ficavam tão apegados ao fato de se mostrar na capa. Acho que daí, depois dos anos 90, ficou uma nóia pesada. Eu até olhei uns discos da Sierra. Tem um disco The Evolution, que assim, é o O. É porque também daí tem uma questão do look, né? É muito caricato, né? Tipo, o look é bizarro, é muito feio. Mas é muito rosto, né? Tipo, Maria Carey, corpo, pá! Tipo assim, meio que esse apego à presença do corpo. Se ela é uma puta gostosa ou não é, sabe? É meio maluco. Mas eu acho também que é uma mudança de comportamento. Acho que de... Não tô conseguindo agora pensar direito. Mas tem alguma razão relacionada à venda? Tipo, de CD? Talvez o CD comunicava mais se você colocasse uma... Porque é pequeno, né? É uma mídia pequena. Então, é um rosto, já chama atenção ali na prateleira. Então, acho que mudou um pouco. As formas que é comercializado a música, né? O álbum. Eu acho que tem muito a ver com capas feias ou não. É, eu acho importante a gente lembrar também que tem uma questão, assim, né? Antes, o CD, principalmente quando virou CD, ele não era a única peça de venda, né? Quando você vê esses discos pops nos Estados Unidos, eles enchiam a cidade... Até hoje, na verdade, tá? Sim, pôster. Eles enchem a cidade inteira de pôster, de tudo. Não é só uma imagem, né? Eu acho que tem uma variação. Então, o que eu percebo hoje em dia, que eu acho muito rápido, como é assimilado, é assim, cara, vida de designer. O tempo inteiro eu tô pesquisando tipografia nova, as mais alternativas, as mais legais. E hoje, a velocidade dessa estética, pra ela passar... Pra você ter uma fonte que é incrível, que ninguém tava usando, ela sai de um disco Windy pra ir pro Luan Santana, dois segundos. Eu lembro quando o Luan Santana imitou o Virgil Abloh, da Nike. Foi muito rápido. Ele saiu com um trailer cheio de faixinha lá, amarela, do Not Prime, aquelas faixas de crime, né? Do Not Cross. Cara, que era a estética do Virgil Abloh. Mas você pensa assim, cara, o Luan Santana, ele tem dinheiro. Deve ter comprado todas as roupas da Nike do cara. Ele tá no Instagram vendo o cara. Então, assim, só que ele adapta, pula a linguagem do sertanejo e você fica assim... O boda-fuck. E agora, quer dizer assim, esse cara deixou a Nike pop, que é um pouco o que o Nirvana fez, né? O Nirvana, ele confundiu esse negócio. Quando o Nirvana ficou pop, ele cagou, assim, uma geração inteira do indie, esteticamente, né? Você falou assim, cara, ferrou. Agora o pop é isso. O pop é o grunge, é essa estética lixo. E a mesma coisa quando você pensa no Rolli. Quando aparece aquela menina usando umas roupas que eram super indie, aquela estética, né? Do Rolli, de todas as meninas do Rolli. Cara, quando elas deixaram aquilo pop, sabe? Tipo, meninas a couture, menino... Vestido pijama. É, baby doll, né? Tipo, puta, deu uma cagada, assim. Aí o indie tem que se reinventar muito rápido. E agora, a gente vê que é o tempo inteiro. E é muito rápido isso, né? Muito rápido. E a gente vê em outras estéticas. Eu acho que eu... Eu não lembro se você comentei isso aqui. Mas eu lembro muito do funk, né? O 150 BPM, ele é um pouco isso, né? Ah, todo mundo já assimilou o funk? Vamos fazer uma coisa mais extrema? Aí você faz uma coisa mais extrema. Pra você se destacar e falar, cara, sai pop. Sai pop. Deixa eu fazer uma parada que, tipo, aqui eles não conseguem cantar nesse BPM. Aí depois é assimilado. O 150 já foi assimilado. Agora o funk baixou pra 90 BPM. Falei, cara, pronto. Tamo num outro lugar, de novo. Fica aí com isso. E eu acho que tem essa batalha estética, cara. É muito engraçado. Eu tô falando com vocês e eu fiz esse exercício. Eu botei aqui nos mais ouvidos do Spotify. Cara, tem várias fontes que há três meses, tipo, era uma fonte cool. E agora já tá, tipo, assimilada por todos os sertanejos. Super saturada. Feito uma mensagem do sertanejo, cara. É muito rápida essa apropriação deles, né? Estética. Muito. E ao mesmo tempo, como apropria meio erradinho. E aí às vezes até sai coisas divertidas. Mas não necessariamente bonitas, né? Bom, mudando completamente de assunto aqui, eu vou falar de um disco que eu amo, mas eu acho a capa horrenda, que é o Talking Head 77. Que é aquele vermelho, gritante, aquele verde bizarríssimo. Não, é bonito, é isso. Eu acho tudo. Nossa, eu odeio esse contraste, assim. Eu odeio essa capa. É maravilhoso. Eu acho tudo. Tem coisa que é ruim de ver, assim. O cara é, tipo, meio... Mas é pra dar esse contraste de cor mesmo. É pra, tipo, confundir o olho. Eu acho que ela é bem cara de final dos anos 70 e começo dos anos 80 ali. Que eram essas fontes, tipo, bandas de pós-punk. Que era um fundo chapado e uma fonte minimalista. Eu gosto também. Agora que eu achei aqui. Eu amo. Eu amo essa. É, eu acho essa capa. Eu também não gosto muito não, Niki. Mas ela pra mim me parece muito, tipo... É isso. Tem uma coisa do design indie, em geral. E eu consumo aí, por isso que eu falo mal. Que é muito essa coisa do, tipo... Se eu usar os types meio erradinho. Meio com o kernel errado. Aí com o contorno errado. Só que o foda do TalkHeads nessa época é que, assim... Eles não estavam sendo irônicos. Então fica essa dúvida. Você fala assim... Eles não estavam sendo irônicos. Era uma estética da época. Porque hoje em dia eu consigo ver isso e achar bonito. Como eu vejo... Tem um monte de zine que é assim. A pessoa pega a fonte e usa ela meio erradinha. Com o kernel, assim. Umas fontes meio breguinhas. E eu falo... Puta, isso é massa. Mas essa do TalkHeads também me incomoda meio nesse sentido. Que eu falo... Puta, eles não estavam. Eles estavam realmente achando mó massa isso. E será que a gente não tá olhando com esse olhar? Porque agora essa estética é legal. Tem uma capa que é parecida. Eu acho muito boa. E eu falo... Cara, parece uma capa de indie de agora. Que é a do Gang of War. O Damage Gods. Tudo. Sim. É uma capa que, assim... Cara, ela é atual hoje. Hoje. Tenho certeza que toda banda indie faria aquela capa hoje. E assim, não tem nada. É uma fonte elvete. Tipo, na linha marial, elvética. Qualquer fonte nessas. Bastão, você pode usar. E é muita cara de que você faria hoje. Então, é uma capa que eu falo... Puta, ela é clássica. Ela realmente não envelheceu. Ela ainda é bonita. Ela tem todos os maneirismos que a gente usaria agora. Essa do TalkHeads é uma que também não me agrada tanto. Que eu fico meio... O cara sabia o que tava fazendo? Ele não sabia. Não, mas ó... Deixa... Posso... Eu queria só defender aqui. Porque essa capa, ela tá cortada no que tá no Spotify e nas outras versões. E ela é claramente uma capa que ela funciona muito mais em vinil do que em formatinho, sabe? Tipo, numa gôndola, essa vermelho chamativa ali com essa chamariz verde chama muita atenção, sabe? Mas eu entendo que, tipo, é questão de gosto. E tem coisa que não bate de jeito nenhum, tá certíssimo? Mas posso falar uma aqui que, tipo, ela é uma capa feia, assim. Ela não tá comunicando o que é o álbum. Ela só é feia, assim. E ela... É porque é uma foto feia. E tudo que foi escolhido ali não faz sentido. É The Mamas and Papas, If You Can Believe Your Eyes and Ears. Aquela que eles estão deitada na banheira. Cara, tem, tipo, uma privada, uma banheira. E eles estão empilhados dentro de uma banheira. A foto é feia, a cor é feia. Ai, eu te creio. É simples. Tipo assim, se eles queriam tirar uma... Tem um bidê do lado. Tem um bidê, velho. Puta coisa horrível. Tipo... Sabe? Isso que pra mim é uma capa feia. Não tá comunicando o que é o álbum. Tipo, não comunica. O que que comunica? Ah, vocês fizeram do banheiro? Não. Vocês dormem juntos empilhados numa banheira? Não. Tipo, nada ali comunica. Acho que era pra ser bem diferente. É, então. Só que daí vocês vaziam o sentido do negócio. É isso que eu tô falando. É uma piada que não tem graça. É feio só. Posso dar um que comunica o que é o conceito do disco, só que é só ruim? Vai. É a capa do disco da Maria Rita, Samba Meu. É uma capa que ela tá fazendo, tipo... Ai, que dó, mas é muito ruim. Um passinho sambista, a cor dela tá mega saturada, ela tá vermelha na foto. Mais uma vez, ela está usando o chapéu Panamá. Chapéuzinho. O que é horroroso. Ela usa um cordão, só que essa capa não diz nada. É uma fotografia ruim, tipo, comparado com o que ela tinha feito no primeiro álbum de estúdio dela. Ai, é lindo aquele primeiro preto e branco. É muito bonito, é uma foto do rosto preto e branco. Essa foto me dá raiva, assim, toda vez que eu vejo, sabe? Me parece que é um samba muito ruim que ela faz esse disco. É, é pra falar que ela é meio sambista. Mas é louco que é isso que eu falo, né? Dentro do conceito, por isso que eu falo... Cara, capas de samba e pagode, pra mim, eles abram outro lugar, assim. Porque eu entendo que essa capa, ela não é bizarra dentro do contexto, né? Você vê as capas de um monte de pagodeiro, que nenhuma das capas que eu mais odeio, barra amo, é a do Belo. Belo, ele é cheio. Aquela pra... Dá a furdinha na mão? É maravilhosa. É maravilhosa. Mas ela, assim, é isso, assim. Eu consigo olhar pra aquela cara e falar, esteticamente... Que é um pouco dessa da Maria Rita. Esteticamente, assim, foto e tal, não tem nenhum erro exatamente, né? Tá ali no gosto, mas é uma foto bem executada. Tipo, tem a luz certa e tal, é isso. Às vezes tá meio rosa, às vezes não, mas enfim. Agora, eu acho que dentro dessa estética do samba, do pagode, ela comunica pra esse público, né? Sim, total. Quando você olha as capas do Tiaguinho, nenhuma é brilhante. Mas, assim, é isso. Tá uma foto bem tirada, tem foco, tem... Então, às vezes, é aquela que me incomoda no meu bom gosto também. Não farei essa capa da Maria Rita. Mas eu entendo que, assim, cara, pra quem... Comunica. O público vai comprar, porque, puta, tá massa. Tem um movimento na foto. É uma estética, né? E ele tem o próprio logo. É muito bom, né? Esse Belo. O Belo é maravilhoso. É, muito bom. Dentro do Soweto, né? O Soweto lançou as capas psicodélicas no pagode, que é uma linha maravilhosa. Caramba, velho. Esse B dele é icônico. Catinguele, Jesus. Cara, Catinguele... Gente, eu odeio todas as do Diogo Nogueira também. São horríveis. Mas você entende? Quando você vê as capas do Diogo Nogueira e você olha a da Maria Rita, é estética. Ela tá até melhor. Ela tá na frente, né? Então, comunica dentro daquele grupo e tal. Você fala assim, cara... Eu tenho certeza. Se me brifarem pra fazer uma capa de pagode, eu teria que fazer um estudo de capas nessa linha e tentar melhorar isso. Assim, pô, então vamos fazer uma foto, cara. Tem que ser rosto, né? Tem que ser muito rosto, tipo, pessoa, foto dele. É, hoje em dia, assim, né? Nos anos 90 tinha que ter muita cor, né? Tanto que parecia todo mundo... Muita gente. Tinha que ter muita gente, porque eram sete pessoas no mínimo. E era muita gente, todos com roupas muito coloridas. Era eles. Ah, eu amo. Aquela do Raimundo, do Só no Forex. É isso também. É uma brincadeira. A estética do Raimundos é horrível, horrível. É, eu coloquei uma do Raimundos. Mas essa capa é foda do Só no Forex, porque zoa de uma maneira engraçada, que comunica, tipo... Ela cumpre o papel dela. Eu entendo que ela faz o que ela tem que fazer, mas não deixa de ser feia. Cara, então é um feio que eu não acho feio. Eu acho bom. Eu acho ele engraçado, eu não acho ele feio. É, a do Só no Forex não me incomoda. Ela vota no... É, ela vota no... É, essa. La vota no é horrível. É horrível. E a do Só no Forex comunica sendo engraçada, e eu falo, ah, entendi essa piada aí, cara. Gostei, gostei. Os anos 90 realmente são maravilhosos. Eu tava olhando aqui as da Banda Eva, tipo assim, beleza rara, é muito bom. Ai, velho. Cara, aquele do Paralamas ao vivo, eu acho horrível, só que comunica muito. Eu acho horrível, amiga. É horrível. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Amiga, horrível. Horrível. É horrível. Parece... Sabe o que é bizarro? Vamos comentar essa do Paralamas, porque assim, eles são os três com ângulos diferentes, com formatos de cabeça diferentes. É horrível. A guitarra que tá sendo tocada não tá relacionada a nenhum deles ali, sabe? É horrível. É tudo muito errado. As cores são horríveis. Parece que saiu de um karaokê, assim, tipo aquelas imagens de karaokê. É muito horrível, cara. É muito bom. Eu amei. Tem uma que eu amo, de capa de pagode, dessa época, anos 90, que é o Araqueto Bom Demais. Que é tipo um baita de um beijão. Os dois sem camisa, assim. É lindo. Eu quase comprei o vinil outro dia, só pela capa. Tem? Tem vinil, tem. Eu peguei um do Terra Samba outro dia, que é uma capa que é dessas feias, mas lindas também. Sim, sim. Que é tipo um mapa do mundo. Cara, que capa maravilhosa. Se tirasse essa fonte aqui, a do Araqueto, ficava, tipo, perfeita. Virava uma capa do Blood Orange, isso aqui. Total. É verdade. É verdade, total. Eu comprei esse do Terra Samba. Terra Samba faz bem. Que é muito bom. É uma ilustração meio tosca, assim. É, assim, pensando em capa bonita, sem querer, assiste a embalada, né, cara? Assiste a embalada, eu acho. Sim. Não, te embalada todas. Todas. Não, e tem umas capas que parecem metal. Assim, deles, né? Sim. Que eles começam a mexer no Photoshop, fica doideira, assim. Que eu acho maravilhosa. Mas eu acho que é um meio humor índice também. Tem um certo humor irônico nosso. Porque eu queria muito ver essa capa do... Sei lá, essas capas da embalada com gringo, sabe? Que não tem as mesmas referências. Super. Referência com a gente. Porque, assim, que nem chiclete com banana, eu acho todas horrendas mesmo. Acho feia, a maioria. Horríveis. Sim. Mais, mais... Mais a embalada. Tem as bandas que puxavam mais pra uma questão afro. Eu acho que elas conseguiram chegar numa estética que você fala... Porra, mas... Cara, do Olodum até, tipo, umas coisas bem gritantes, assim. Mas eu acho bem legais, assim. E é bem o que você falou de... De metal. Até, tipo, umas coisas eu lembro meio sepultura. Eu sempre que tô fazendo umas playlists de carnaval ou de Axé... Axé 90, assim. Cara, tem umas capas muito fodas. Muito fodas. Essa mineral do Timbalada é maravilhosa. Isso. E é uma capa de metal, né? A mineral é capa de metal. É metal, total. É capa de metal. É muito bom. É total. Ah, e tudo, né? Seja, tipo... Seja nos raios vindo do céu, a fonte, o personagem no centro com uma pose meio de guerra, né? Tipo, esse fundo pintado. É muito foda essa capa. Eu acho... Não, do Timbalada eu acho foda mesmo, assim. E eu acho legal porque eles criaram uma linguagem, né? Com as pinturas. Cara, que eles foram levando ao limite, assim. Eles esgotaram essa linguagem, né? Verdade. Sim. Então, é um tipo de capa que... Essa sim, Gabriel. Essa eu acho que tinha que ter um livrinho explicando entrevistando o designer. Porque eu acho que aí tinha mesmo uma ligação. Tinha uma estética que eles definiram bem, né? Eu acho bem foda. Nossa, descobrir o designer do mineral ia ser uma boa pauta. Eu acho. É uma ótima pauta, cara. Tentar entender qual que era a estética ali. o que eles estavam buscando e como eles foram evoluindo. Gente, a discussão tá boa, mas pra fechar, vamos cada um aí fazer um seu top 5 capas horríveis aí e falar rapidinho? Ah, só um disco. Você falou de discos que eu nunca ouvi por causa da capa. Aquele disco Imunidade, Imunidade Musical do Charlie Brown Jr. Imunidade... Meu Deus! É o Charlie Brown Jr. É só capa ruim, cara. Não sei. Não, não, não. Eu discordo. Eu discordo, mas esse o Imunidade Musical que é realmente essa estética do Photoshop anos 2000 e pouco é horrorosa. Eu recomendo todo mundo ver que é muito feio. Então começa o seu top 5. Já puxa o seu top 5 aí. Eu vi que você colocou um monte de Engenheiros do Havaí na sua lista. Não, Engenheiros do Havaí não tem uma capa bonita. Eu posso dizer isso. Não existe capa bonita do Engenheiros do Havaí. Não existe. Afirmo com segurança. Eu não discuto a música porque, assim, eu não conheço tão bem. Eu não curto tanto. O meu pai odiava. Tipo, eu tenho meio que esse lance com Engenheiros porque meu pai era, tipo, a banda que meu pai mais odeia no mundo. Mesmo ele não conhecendo tão bem. Mas ele odeia. Mas, assim, o Engenheiro, se escrever Engenheiros do Havaí discografia, você não acha uma capa bonita. Tem umas coisas muito anos 80, assim. É muito feio. Não, mesmo anos... A Longe Demais das Capitais, o que acho que é o primeiro disco deles, tipo, não é feio, assim. Tipo, até que as cores são bonitas e tal, mas a proporção dos bonecos dos músicos é muito estranha. Porque tem, tipo, Cara, eu vou te falar que eu gosto da capa do Papa é Pop. Eu acho que ela é uma capa bem, tipo, final dos anos 80. Tá, tá. Tem umas cores bonitas ali. Não, essa é a única bonita. Mas, se você pegar aquela do Engenheiros da Havaí, que é bem digitalzona, que é uma ilustração, tipo, um efeito básico do Photoshop, assim. Acho que é o sketch, alguma coisa assim. Que é essa capa amarela com ele azul. É muito feio. Ah, surfando karma de DNA. Nossa, é horrorosa. Não, e essa aqui, dos vários sinais também, eu vou colocar essa, tá na minha lista. Acho que seria a primeira. Que é essa aqui, várias variáveis. que tem várias, várias variáveis, né? Que as variáveis, no fim, são essas engrenagens. Que daí tem o Grêmio, tem o Inter, tem, tipo, beba chimarrão, tem, tipo, um smile do S de House. Tem, tipo, é um exercício semiótico do povo gaúcho, assim. Que é bizarro. É horroroso. Tipo, e daí tem o Oroboro, tipo, a cobra comendo o próprio rabo. As fontes não se comunicam. E daí tem o símbolo da ONU, de ponta cabeça. É, não, é. Essa é muito feia. Radioativo. Com certeza, metade da banda deve ser mais gremista que do INC, torcedora do Inter, porque o símbolo do Inter tá ali embaixo. Tem até o Mickey na capa. É, essa aí, realmente, tipo, não acaba, tá ligado? Uma que, assim, não vai estar no top 5, mas eu vou comentar, porque tá aqui, que é horrorosa, é a do Tribalistas. Capa feia. Nossa, feia. Muito feia. Não dá. Eu amo. Eu não consigo também, eu vou passar um pano aí. Eu amo eles, mas realmente é foda. Não, eu, assim, a música é boa, mas essa capa é feia. Foi iconic. Então, mas isso não é Vic Muniz que fez essa capa? É Vic Muniz. É Vic Muniz, é. É, aí a gente pode fazer um capítulo é Vic Muniz. A gente ama, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu também, eu não acho ele ruim, mas essa capa eu acho ruim. É, eu acho que essa capa é meio triste, porque ela tinha que explicar um pouquinho, né? E ela, assim, eu imagino, principalmente, pra gente que vê outros trampos do Vic Muniz, não me incomoda tanto, porque eu entendo o que que é, mas eu fico pensando mesmo, cara, se uma criança que não sabe que é o tribalista ver essa capa, será que ela vai achar bonito? Será que ela vai entender que é chocolate? Sei lá o que que ele usa pra fazer, né? É chocolate mesmo. é, é aí que fica sempre essa questão, né? Puta, funciona se você não sabe o que que é? Você acaba ter que ter explicação, aquela brincadeira do designer, né? Você tem que ter explicação, é ruim, mas, tipo, putz, sempre fica nesse lugar, né? Cara, funciona, funciona, você conhece, você consegue identificar os cantores, tal, mas, eu, é uma capa que eu não defendo muito não. E a foto é meio baixo astral, eu acho, não sei, tipo, o jeito que a Marisa Monte tá na capa. ela é meio melancólica, é, é, ela não combina com o disco também, não sei. Isso é muito dos dois mil, essa estética, essa vibe, essa atmosfera. Não, total, e é o tipo de artesanato que as pessoas não valorizam, né? Se tivesse um cara fazendo pintura na porta da sua rua com chocolate, você ia falar, ah, você não come chocolate, mas por ser o Vic Muniz é conceito também, né? Tem esse ponto. Tem um disco aqui que, que eu acho que, que vale comentar que ele é, ele é ruim, assim, mas é engraçado, mas, tipo, e faz parte da estética que é o disco do Angra, o Freedom Call, que é, é tipo, uma caravela, e tipo, não faz sentido algum, assim, porque... É, bem feio, é uma montagem bem toscona, né? É, e é uma caravela, tipo... Putz, que bosta, parece capa de novela da Globo. É muito ruim essa capa. Sabe assim, tipo... É muito, eu não gosto. Nossa, gente, parece da muralha da, da, da minissérie da Globo. Caralho, que coisa horrível, desculpa. Outra que é, é nível, que eu acho ruim, que é tipo, daí é pra outro tipo de novela, poderia ser Babel, que é um disco que eu não quis ouvir, pela capa, que é do Titãs, do Yengato. Yengato. É horror, é tipo, eu acho que, sei lá, a ilustração é bonita até. Sim, a fonte não fica legal, é. A fonte é qualquer coisa, Nossa, que coisa horrível, parece Torre de Babel. É isso, mas é a Torre de Babel. É um segurate, né? É a Torre de Babel. Não, não, eu tô falando de novela também, ou seja, as artes da Globo, aquelas... É, mas essa é realmente, assim, eu não acho ela tão horrível, mas, cara, a fonte deu uma cagada, né? É, exato. Tem essa questão, tem essa questão que é foda hoje em dia, né? Eu sempre tento emplacar com meus clientes, mas é super difícil emplacar, que é assim, cara, com o Spotify, a maioria das capas não precisam de type, não precisa ter fonte. Exato. E essa era uma capa que seria linda hoje em dia, você fala, cara, não precisa ter nada escrito. É verdade. Pô, deixa só a imagem, vai ficar foda. Total. E o Titãs tem umas capas lindíssimas, o Blast Kibum é lindo, o Cabeça de Dinossauro é lindo, tudo ao mesmo tempo agora, eu acho perfeita, é capa lindíssima. Não, o Titãs, o Titãs não tem capa ruim, diferente do Capital Inicial. tem aquela, Como Estão Vocês de 2003, que é uma bandeira do Brasil, é horrível. Ah, é horrível. Capital Inicial, ó, tem um aqui na minha lista, que eu recomendo que vocês assistirem. Saturno. É o bom dessa foto. É o de ouro de perna aberta. Meu Deus! E daí tem aquele boy, que eu acho que é o guitarrista, ali no canto esquerdo, que parece que ele tá com a mão no bolso, mas sei lá, ele parece que tá inclinado numa parede imaginária. É horrorosa essa foto. É o que usa o chapéu da Gok, né? O chapéuzinho da Gok. É, esqueci o nome dele. Marisa Monte, né, que já tava. Tem essa aqui, que eu acho que é essa... Porque pra mim é isso, as capas... O Brasil, de forma geral, eu acho que o trabalho de design de disco brasileiro, eu acho muito foda. tipo MPB, tipo até os anos 90, assim, eu não tenho muitas questões. Mas acho que os anos 2000 foram muito ruins pras capas de disco brasileira, assim. Tipo essa do Lulu Santos, Long Play, é horrorosa. Nossa, verdade! Foto horrível, efeito do Photoshop tosco, é muito feia. Tipo, fonte horrível, tipo, é muito horrível. E tem uma do Lulu que é... Tinha tudo pra ser feia, mas eu não acho, que é o calendário. Eu acho legal. Ela é toda, tipo, bem da época, assim, mas eu acho que ela é uma capa legal. Cara, tinha do Lulu Santos aquele disco dele com o Memê. Ah, eu acho horrível. Que é bem essa estética também, cara, que eles pegaram fonte da época. Eu acho que a capa em si nem era tão feia, mas eu lembro do Encart, que era bem horrendo, assim. Uhum. A capa é feia, mas você fala, cara, olha o uso de fonte que fazia muito sentido nos flyers de Tecno, de Reino. Sim. Mas, cara, não tem nada a ver. Mas é uma capa que eu acho que vai envelhecer bem. Daqui a um tempo, a gente vai olhar com o Morinji e vai achar que ela é incrível. Então, tem umas coisas que eu falo, cara, dá mais cinco anos, a gente vai ver o Zine Indie foda, que a gente acha massa. Tipo, sendo irônico com esse tipo de estética, sabe? Usando até a mesma fonte, caixa baixa meio errado, né? Então, acho que tem isso, assim, quando você quer ser muito moderno, a chance de você estar fazendo merda é gigante, né? É verdade. Não envelhecer rápido, né? Então, é bem difícil achar esse lugar, né? É, tem umas aqui, realmente o Engenheiros da Bahia nunca vai envelhecer bem, se eu posso dizer que nem a ironia salva, porque puta merda. E você, Oga, quais são as suas cinco capas? Cara, eu achei muito difícil esse exercício e eu vou tentar, tá? Ó, eu vou começar com uma das que eu mais amo, ela é muito ruim, mas eu piro nela porque ela é muito ruim, mas ela é muito ruim, eu tenho certeza. Catinguelê, Mundo dos Sonhos. Eu vou esperar vocês darem um Google, porque eu não sei se todo mundo tem essa capa no imaginário. Cara, é maravilhoso. Eu tenho vontade de comprar, eu não achei esse disco. Nossa, é muito ruim. Mas é muito boa. É ruim, mas é maravilhosa. Caralho, essa é foda demais. Procurem o encarte, o encarte também é maravilhoso. Nossa, mas, Olga, essa capa aqui, ó, é muito conceito Brockhampton. Posso dizer que eles fariam uma capa dessa fácil hoje em dia e a gente acharia foda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Cassete Planeta faria uma capa dessa, sabe, na época, assim, tipo, sabe? Tipo, é uma linha tênue. Eu também, toda essa galera, é isso que eu falo, ela tá naquele limite que você fala assim, dá pra olhar ironicamente? Dá pra olhar ironicamente, mas esse produto era super pop. Esse produto, tipo, era legal. E era esse começo, né, de você usar tecnologia. Então, tem tudo que a gente falou, drop shadow, multiply pra caralho, texto vazado, toda a tecnologia que eles podiam usar. E dentro, tem umas fotos do encarte. Meu Deus. Tem uma foto que é linda, que é o salgadinho deitado num... Ah! Sem... Cara, assim, ó, eu vou compartilhar a tela, gente. Eu não vou me controlar, eu vou ter que dividir isso com vocês. Eu não posso ficar com essa imagem só pra mim. Nossa, eu preciso achar esse vinil. Gente, ele tá deitado, tá com uma coisa, voando umas pedras. Olha isso, que maravilhoso, gente. Olha a letra. Nossa, meu pai. Eu gostei dessa inserção da letra. Gostei dessa inserção. A inserção da letra, eu gostei. Muito bom. É tipo, num papelzinho amassado, amassado. Muito bom. E é isso, fica nesse limite do que que é estética, do que que é, assim, do humor mesmo. E assim, o que eu me lembro do impacto dessa capa era isso, eu lembro de ver essa capa e falar, caralho, hein, os caras mandaram bem no Photoshop. Na época, eu só achei interessante. Hoje em dia, eu acho ruim. Mas na época, eu juro que eu não achei. Eu achei, tipo... Mas essa contra capa do salgadinho é outra que poderia ser chupinhada pelo Blood Orange. Total, total, Eu separei também uma da Adriana com o canhoto, cara, que chama Maré. Vai ser bizarro. assim, a Adriana, ela tem um bom gosto. Ela tem uma puta estética nos anos 90 ali. Então, cara, eu não entendo. Essa capa em específico, eu acho um erro. A maquiagem cagou. Porque assim, tava tudo certo. O type, eu não acho tão ruim. Tipo, mas cara, por que essa maquiagem, meu Deus? Eu ainda quero levantar a minha tese que um monte de maquiadora cagou foto, o maquiador. Teve essa brilhante ideia na última hora. Porque se fosse só uma foto, tipo, sem essa maquiagem maluca, ia dar tudo certo. Mas a maquiagem... Será que não é pra ela ser uma espécie de monstro do mar? Tipo, uma criatura marítica? Uma gramarela, né? Então... Então... Mas da TV Cultura também. É. Total. TV Cultura é uma metonímia, né? De estética. Eu amo. Ficou o programa infantil, né? Eu vou trazer de novo aqui a do Beni, porque... Olha ele. Realmente... Olha que assustadora. É essa do Beni. Eu acho que... Pros ouvintes que não viram, vale a pena dar uma olhadinha, parar um tempinho e refletir sobre ela. Porque eu acho que tem essa questão do Romero Brito, né? Que tem muita gente que acha que é um pouco de... Ah, uma espécie de viralatismo nosso estranho, né? De não achar... Tem uma briga séria de designer sério falando... Cara, tem várias coisas tão ruins quanto o Romero Brito em outros lugares e a gente acha massa e talvez seja porque é de outro lugar. mas essa capa eu acho que ela derruba qualquer tese porque ela é muito mal executada, né? Ela é muito mal feita. O personagem não parece ele, né? Tipo... E eu não entendi o que o Beni queria com essa capa, cara. Se realmente... Ah, acho que era ter um Romero Brito, basicamente. Era só assinatura, né? É. Deve ter pago muito caro ainda. É. Deve ter pago muito caro. Eu realmente é uma das capas que me trava, assim, quando eu olho porque eu falo cara, é impossível que alguém achou isso legal. E aprovou e um monte de gente aprovou. Tipo, tem uma que é clássica de todas as listas de piores discos e eu acho que ela realmente é muito clássica. Meu Deus! Eu vou falar pra vocês que eu tinha esse disco em vinil da minha família. Era do meu pai, ele tinha. Caralho! É, esse disco se eu achar, eu compro. Deve estar por lá ainda. Se procurar, se procurar, se procurar. É, a capa chama... É do Duque Dalvan, gente. Do Duque Dalvan, Massa Falida, tem dois senhores distintos de sunga usando uma gravata, não entendi o que quer dizer. Aí tem um triângulo no meio e esse triângulo tem uma menina vestida de anjo. E aí tem... O nome do disco é Dalvana Piquitita, que a música conhecida é a Piquitita, que era o hit da época. Mas o disco se chama Massa Falida e você pode ver que na verdade ele é uma representação sobre o comunismo, isso. Meu Deus! Cara, eu acho que é interessante essa capa porque assim, essa também valia a pena uma entrevista com o designer. Porque ele tinha uma intenção. Você vê que ela tem um equilíbrio. Você vê que alguém pensou mesmo, assim, as fontes, elas hoje são meio estranhas, mas elas eram pontos legais na época. É uma bonita. É, então, é uma capa que eu fico meio com dor de botar nas piores capas, mas eu entendo que ela não é boa. Mas ela teve uma boa intenção. Então, eu fico meio ali naquele momento. estranho. Esse anjinho, esse anjinho, né, dentro desse triângulo parece o Jair Bolsonaro do Bruno Sartori. Verdade, cara, verdade. É isso, tem várias leituras, tem várias camadas. Eu acho que é uma que realmente está no meu top five e eu não sei se eu exalto ou não. Tem uma que eu não tenho disco, mas eu achei tão grotesco que vai naquele nosso lugar do tipo, velho, isso é muito errado em vários níveis. é um cantor americano que ele realmente era bem trílogo, que chama Richard, e aí o nome do disco é Richard e Wiley. Caramba. E chama Funky Honky, Nasty Nigger, e aí ele até deixa que o disco é para adultos. Gente, é uma das capas mais horríveis que eu já vi, assim, nossa senhora. Nossa, Olga, parabéns, você ganhou entre nossas piores. É um pouco eu estou com vergonha de descrever, mas vamos lá, hein. Eu posso descrever se você não quiser. É, vamos tentar, vamos fazer junto, começa aí, começa aí, eu vou completar. É um homem negro com dois fantoches, um fantoche branco e um fantoche negro, o branco parece o do Seinfeld, como é que é? Constanza? Constanza, parece. e ajoelhada no chão tem uma senhora fazendo um sexo oral nesse homem e aparentemente nos bonecos também. É, e tem uma bandeirinha dos Estados Unidos que deixou tudo mais bizarro aqui do lado direito. O cara tá pelado, mas tá com uma gravata por boleta. Cara, assim, eu acho essa capa tão rara. Os bonequinhos, eles estão se olhando com um jeito também sapeca, sabe? Ele tá meio com um jeito muito bizarro. rapaz! É, eu acho que essa, com isso eu encerro minhas cinco capas piores. Aliás, a sua capa anterior, ó galera, totalmente assim, o programa do Ratinho nasceu a partir daquela capa. É totalmente a estética do SBT. Acho que tem discussão estética TV Cultura e discussão estética SBT. Meu Deus, Rolim, é a hashtag sobre isso, cara. É a prova, é a prova lá da galera que é Isadora de Sorocaba, eles entram na água e pulam um duende do nada, aí jogam, é isso. total, você matou, você chegou, você viu o que era o Key Visual do SBT, né? O cara só botou essa foto e falou, cara, tá tudo aqui, tá? Tudo que a gente quer pro SBT tá aqui, ó, nessa capa. Segue o KV, e aí foi, né? Perfeito. Total. Meus amigos de podcast, rapidinho as de vocês aí. Tá, eu vou rapidinho, gente. Vamos lá, primeiro aquela do Beatles que eu acho ridícula, The Beatles, Yesterday and Today, que tem uns bonecos. Um bonequinho, sim. Sabe, ser retido assim. Mano, já eram ricos, já tinham dinheiro, podiam ter feito coisa legal, foda-se. A outra, The Miracle Queen, que são as caras, tudo duplicando assim. Ai, muito ruim. Cara, que capa horrorosa, horrorosa. É, caso estranho. Nossa, é muito, e é horrível. É... Justify, do Justin Timberlake, por quê? Rico, Nossa, muito ruim. Horrível essa capa, horrorosa, assim, horrorosa. Eu gosto tanto do disco, gente, que eu acho que eu não consigo. Não, o disco é muito bom. O disco é muito bom, mas eu fiquei sabendo também que quase todas as músicas eram escritas pro Michael Jackson, e ele não queria. O disco. Então, por isso que é maravilhoso. Era o disco que produziram pro Michael, e ele emulou o Michael, e ele emulou o Ben. Exato. É maravilhoso. Aliás, o Justin tem capas ruins, hein? Muito, as capas ruins são horríveis. Daí fica também... Aquela 2020 Experience, eu não quis ouvir pelo caso da capa. Horrorosa. Horrorosa. Fica aqui esse shout-out pro Justin Timberlake. O En-Sink tem uma capa que eles estão tipo um fantoche, não sei se vocês lembram. Sim. É a do pop. Que é bem... É? Babado. É bem ruim. Então daí, esse é meu terceiro lugar. Aí, vou voltar há muitos anos. É... The Loving Brothers. Eu não lembro se eu já falei. Satan is real. Eu tenho muita raiva dessa capa. É de 1959. Loving Brothers é um... duo de country americano, assim, tipo, o maior clássico. É... Só que esse álbum, tipo, é gospel, assim. E aí, a capa é Satan is real. Então eu acho meio de mau gosto, assim. Eu imagino que na época... Ele beira... Ele beira... Caralho, é muito ruim. É muito ruim. Ele beira aquela coisa do tipo horrível e cool e legal há 50 anos depois, sabe? Mas, sei lá, eu prefiro dizer que ela é uma capa ruim mesmo. É, mas essa aí já tá sendo cool, quase. É, então, ela já... Eu trago também um pouco pra ficar essa questão aí. Se ela é cool ou enfim. E aí, pra finalizar, não tem como. Pra mim, eu nunca vi uma coisa pior que a capa do Creed mesmo. Não existe. Olha que eu já procurei, cara. Mas, assim... Ela é ruim. Gente com dinheiro, gravadora por trás. Não tem desculpa do tempo, sabe? É... Sabe? Vergonha na cara, Brasil. Vergonha na cara. Não dá. Boa. Nick? Bom, minha primeira vai pra Dance of Death, do Iron Maiden. Que é um 3D tosquíssimo. Ah, que ia ser horrível. Que tem aquele edge feito bizarro. É... Tem um bebê dançando em algum lugar. Nossa! E ele tampa o pinto de um cara que tá pelado atrás. Mas o bebê é meio pra cobrir o pau do cara, né? É, puta. Meu Deus! É ruim, meu. Nossa. É muito ruim, é muito feio. É um The Sims do mal, que coisa horrível. Minha próxima vai pro Steelmeric, do Nas. Que é uma capa estranhíssima. Assim, é uma montagem de Photoshop muito tosca. E aí... Sim, é feio. Do nada tem uma pomba do lado dele, assim. Tipo, pra que essa pomba? Sim. E aí tem essa pose. Nossa, é muito ruim. É, não. E a do Ilmary, que é uma das capas mais fodas da história, né, Olga? Então, mas é isso que é foda, né? Não, sem dúvida. Eu amo. Mas o Ness, ele erra, né? Depois ele só erra, né? Sim. E principalmente em capa. Tem a do Nostradamus também, que eu acho bem ruim. E aí ele faz trocadilho, né? É, total. A gente é a Moness, mas ele erra muito. É, é. Bom, e aí meu top 3 vai ser o top 3 da parafilia. O primeiro é o Ariel Pink em Howl 10 Graffitis. Putz, erradíssimo. Um Round and Round. É o disco do Furry. Procurem aí, é uma coisa muito bizarra. Não é um disco, na verdade. É a capa de um single, isso. Acho que foi disco, não foi? Porque eu lembro que teve um single. Ela é single. É, então tá. Mas enfim, é uma capa também. O segundo é o Heavy Padding Zoo do NoFX, que é uma coisa... Nunca vi, acho. É uma de criança, né? Não, é a do... Do chip, como é que é em português? Como é que chama? Da ovelha. Da ovelha. Mas essa capa é super famosa, cara. E é muito bizarro. Cara, essa capa realmente é muito cancelada, né? Pra quem curte uma zoofilia aí, tá bem. Nossa, mano. Cara, ninguém curte. É, realmente, nossa, eu não lembrava que essa capa... Mas qual que é a capa? A capa é a... É que tem duas, né? Aquela tá sentada. É, mas a mais famosa é essa que tá sentada. Meu Deus, nossa. A sentada. Porque a outra ainda é pior, né? A outra é pior. Tá fazendo um 69 com ovelha. Qual a brisa? Qual a brisa dos caras? Meu Deus. Fat Mike, né? Vai entender essa cabeça. Realmente. E a minha última aqui é o Little Zen com o Total Zenark. Que ele, basicamente, fazendo um golden shower nele mesmo. E é isso. Ai, quem nunca, né, gente? Em segunda-feira. Nossa. Que bacelo. Bom, eu vou com algumas divas pop. Que eu sabia que vocês iam trazer os... Os rocks e os indies. Primeiro lugar, acho... Eu também trouxe umas pop aqui. Ah, mas pra zoeira, assim. Da Madonna, eu vou trazer a Heart Candy. Que eu acho que, tipo, já é um disco ruim. E daí ela fez essa capa que, assim, tipo, sem palavras. Muito ruim mesmo. Eu não tô indo em... Em, tipo... Eu não tô numa... Em ordem. São coisas feias. São coisas feias. No geral. Segundo, temos Lover, da Taylor Swift. Que eu vi aquilo de vontade de grufar. Ficou horrível. Nossa, é horrível. Parece que eu voltei pra sétima série. Tanto Lover quanto Reputation, eu acho horrível. O Reputation é muito brega. Muito ruim mesmo. Temos Invasion of Privacy, da Cardi B. Que eu, pessoalmente, achei horrível. Tipo, aquela estética. Eu não entendi também. Porque depois eu não achei que também casava com as coisas que ela... Tava apresentando esteticamente nos clipes e tal. Eu achei muito feio. É, não é legal. É, não gostei, cara. É muito 2010, cara. É muito, Ria, né? É muito estranho. E esteticamente não relaciona em nada com o disco. Nada? Não, não relaciona em nada, assim. É muito estranho. E daí, acho que a última diva pop que eu acho, talvez, é um pouco mais controverso. Mas eu fiquei vendo, tipo, não me convenceu. É o Vai Passar Mal, da Pablo. Que eu não sei se vocês gostam. Eu, pessoalmente, não gosto. Que é o que ela tá com um monte de boneco. É o disco, né? Que ela tá com um monte de boneco. Ah, eu não gosto também, miga. Cara, acho muito feio. E ela tá com uma cara estranha. E ela tá numa pose, sei lá. Em compensação, o Não Para Não, eu gosto muito. Muito. É a melhor... Nossa, é uma das melhores capas do pop dos últimos anos. Eu acho maravilhoso. Mas esse, realmente, eu achei feio. Mas eu concordo, vai passar mal, é muito ruim. Tá com uma cara estranha, uma make estranha. Sei lá, eu não gostei. De resto, a Pablo é impecável. Esse, realmente, acho que não rolou pra mim. E, bom, falei a Dua Lipa. Tem um do indie, só que eu sempre achei muito feio. Que é o primeiro disco do Los Hermanos, né? Que é aquele palhaço. É, pra mim, já beira o cu, pra mim. Ah, mas não sei. Eu acho que meio que tentou. Talvez na época rolou. Mas aí, eu fui meio revendo, assim. E comparado com as outras coisas que eles fazem. Assim, que eu acho muito esteticamente bem feito, assim. Eles, Los Hermanos, Los Hermanos. É, a capa do Ventura e do Bloco são bem bonitas, né? São muito lindas. É, mas esse é aquele caso de, tipo… Putz, eu lembro que essa fonte, na época, tinha um sentido. Era um aberto, na época, assim. Pode crer. Então, putz, é aquele lugar bem desconfortável. Porque, realmente, assim, tecnicamente, tá bem executado. Ah, não. Sabe o que é mais assustador nessa? É, se você olhar embaixo do olho do palhaço, tem um outro olho olhando pra você. É. Uau. Porque tem a pesturinha, né? É que palhaços, tipo assim, palhaços. É uma estética… Em geral. Em geral. Eu acho muito, sabe? Não me gusta. Então, muito interessante eles fazerem essa… Talvez eu nem me importo tanto com a tipografia, é só a escolha da foto mesmo. Eu acho muito feia. E, talvez, o disco traz umas coisas meio lúdicas, né? Sei lá, talvez. Talvez pode se assemelhar, sei lá, entrar um pouco nessa brisa deles. Mas… Ah, é feio, né? O resto é tão lindo. Ah, eu gosto. Acho que essas foram as coisas que eu trouxe. E você? Gente, vou começar com Britney Spears Blackout. Muito ruim. Tem chapéu Panamá, tem fontes diferentes, tem textura, tem Britney de cabelo preto, é tudo muito ruim. Preta de… Nossa, essa… Não, essa é de… Ela tá de peruca. Essa capa é depressão. É que é deprê. É bizarro, porque é o clássico caso de um disco que é muito bom, só que essa capa, assim… É horrível. Nossa, não sei o que tá acontecendo aqui, é muito ruim mesmo. Mas é muito ruim. Muito Feia, Leonard Cohen, Popular Problems. Digitem aí. É. E o disco é muito bom. É um dos últimos dele, né? Excelente, acho que é o último dele. É um dos últimos, é o último, se eu não me engano. Ah, nossa, pode crer. Nossa, que… Tudo errado. Pra que fazer isso com Leonard Cohen, cara? Não merecia. Ele tem um monte de capa feia ali nos anos 2010, assim. Os últimos anos de vida dele são capas muito, muito ruins. Uma que pra mim… Foda-se quem gosta e defende, mas Arctic Monkeys, Favorite Worst Nightmare. Essa capa não diz nada. Putz, eu acho uma bosta. Ah, acho ela normal, assim. Acho lá… É, acho ok. Não gosto, gente. Acho assustadoramente ruim, assim. Tipo, não representa nada do disco. É outra pegada. Tipo, esse… Parece que é um… Eu não sei se é um 3D ou se não é. O que que é isso? Eu não… Acho que é uma foto. Sei lá. Pra mim, não bate. Ah, eu acho que combina com o final do álbum, mas pra parte de The Yellow Bricks. É. Combina. Mas assim, mas entendo, migo. Outra. Neko Casey, Hell On. Digitem aí. É a capa dela dos cigarros. Ela botando fogo no cabelo, que é cheio de… Tipo, a Neko Casey tem um histórico de fazer capas que tem um contexto irônico, cômico. Sim. Só que essa capa é muito ruim. Ela é mal… Horrível. Tudo mal feito e, sei lá, essa fonte bizarra. Por último… Ai, meu Deus. Tarefa difícil. Além já do que eu disse lá de Marisa Monte, Maria Rita e também do Paralamas que tá aqui também, que é horroroso. Eu vou ficar com… D.O.C.S. Putrefier Stu EP. Não lembro, porque é muita capa, né? Pelo amor de Deus. D.O.C.S. Não sabe, mil discos… É uma capa que é um cachorro Jesus. Não sei explicar isso. Nossa, horrível. Horrível. Muito feio. Parece aquele episódio… É tipo uma restauração. É. Parece a restauração da catedral lá. E tem, parece, uma passagem do Fullmetal Alchemist, que o cara transforma a filha em cachorro também. Então, me lembra um pouco isso. É ruim, é ruim. Isso é terrível. É muito ruim. É isso, gente. Vamos lá no nosso Instagram, meus queridos ouvintes, e comentem nos comentários do post dessa edição qual capa você acha horrível. Fê, faça sua listinha das coisas que você acha assustador que a gente lê na próxima edição do programa. Certinho, gente? Certo. Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Estamos começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Boa! Oga, o que você traz? Cara, tem uma bem recente que eu vi hoje, eu tô pirando, vi o clipe, já vi uns 4, 5 vezes hoje, foi a faixa da Lil Sims, a Uma. Nossa, tá muito boa. Boa demais. Cara, os últimos lançamentos da Lil Sims tá foda, mas essa faixa me pegou. Estamos esperando aí o novo disco. Tem uma outra faixa que, putz, não é tão conhecida aqui. é um grupo indie da Coreia, se não me engano, teria que pesquisar, eu acho que é da Coreia, que chama Lee Naoki, é mais ou menos como se fala. E eles têm uma brisa deles seguirem, deles gravarem sobre umas lendas da Coreia. E aí eles tinham feito um disco que chama Sugunga, e fala mais ou menos assim também, com S, Sugunga, 2Gs, e cara, eles saíram de alguma novelinha coreana, e aí o Spotify me lembrou desse disco, eu falei, puta, e aí eu passei a semana ouvindo ele. Cara, um disco muito interessante, parece um, lembro um pouco em alguns momentos o ESG, tipo, tem uma coisa do baixo, chamando muito, a banda, se eu não me lembro, tem dois baixistas, dois bateras, tomou formação meio maluca. Cara, é muito interessante. E elas têm um lance meio de blitz, de ficar brincando com o vocal, é tudo meio historinha. Nossa, vendeu muito bem o peixe, tô curioso. É uma banda muito interessante, assim, cara, acho muito legal. E aí foi uma coisa que eu tava ouvindo, e outro que nem é tão recente, acho que deve ser do mês passado, é o disco da Renata Flores, o Skull, que é uma menina do Chile, não Chile não, Peru, e ela rima toda na língua dos nativos, do indígena peruana. É um disco bem legal, porque ela faz, tipo, trap, só que rimando na língua indígena, assim, eu achei puta disco foda. Tem umas faixas que são bem popzinhas, assim, que você fala, ah, é meio genérico, mas cara, as faixas que ela acerta são foda, e a capa é muito boa. Renata Flores, Skull. Boa, amei. Azul. Rolling, o que você traz? É, não tem muita coisa recente, mas o que eu ando ouvindo muito, que eu viciei, é, tipo, as últimas coisas que o Burial lançou ano passado. Muito bom. Que tem o EP single com o Fortet e o Tom York, que é só as Braba Triste, muito bom. E o EP que ele lançou agora, nesse começo de ano, também, que tá muito, muito bom. Muito bom. A gente falou aqui, não falou o Klebs? Azul Tom York, sim, mas a recente foi, saiu, sei lá, tem uma semana, duas semanas. É, é. É, então, talvez é o mais recente, assim. É, é bem bom. Tá muito foda. Chama Shock Power of Love. Isso, muito bom. Muito bom, muito bom. Ele já tinha trabalhado com o Blackdown, tipo, nos anos 2000, e agora eles se reencontraram. Isso, isso. Esse Dark, Dark Gentile, que é uma música de 10 minutos dele, é bem foda. Muito bom. E eu tô ouvindo muito um cara que se chama Weggen. Ah, o Weggen é muito bom. Ele é muito bom. Ele é meio beatmaker, sei lá, um artista solo. Ele trabalhou com o Frank Ocean, trabalhou com um monte de gente foda. Ele lançou um EPzinho faz umas… uns dois meses, quase um mês e meio. Bem gostoso. É tua cara, amigo. É bem bom. Você que gosta de Ryan Hemsworth e essas vibezinhas, assim, é tua cara. Ai, meu homem, que saudável. É muito bom, é muito bom. Tem uns beats muito bons. Gato. E nessa linha, assim, mais de beat, tem um que eu gosto muito de ouvir, que é o Oto. Que tem o mesmo nome do nosso Oto, mas é tudo maiúsculo. E ele é, tipo, meio uma mistura de effects to win, assim, é um beat bem rápido e bem randômico, assim. Bem maluco, tipo, é um disco legal. Chama Clem Day. Recomendo. Azul. Boa, muito bom. Nick, o que você traz? Bom, tem algumas diquinhas aqui. A primeira é um cara que eu descobri, sei lá, semana passada, que chama Joe Armon Jones. Ele é o tecladista do Ezra Collective, tipo… É óbvio. Então, já tem credenciais aí. É, já abriu portas para mim. E aí, ele se junta com o baterista do Black Mid e um baixista do Nubian Twist. Então, assim… Jesus, Nick! Que escondendo ouro aí, cara. Ele vai para uma coisinha um pouco mais anos 80, assim, mais… Ah! Mais funkeadona, assim, é bem boa. Ele tá com uma música nova chamada Pray. Eu não sei se tem mais coisa vindo por aí, mas esse EPzinho… Esse EP não. Esse single é bem legal. Minha segunda dica é o EP novo da Caluve. Eles lançaram o chamado A Medida da Distância. Legal. Foi criado agora… O Rolim já fez clipe para eles, inclusive. É verdade. Fiz clipe para eles, não. Momo. Essa coisinha é meio post-rock, meio jazz, meio mind-pop, sei lá. Misturinha bem boa. É curtinho o disco, super legal, super vale a pena. Minha próxima dica, o disco novo do Crumb. Se você ouviu o anterior, é igualzinho, mas é muito bom mesmo assim. É muito bom. Só que tem uma capa feia. É! Que não tem nada a ver com o Crumb, assim, tipo… Esquisito, né? Meio preto. Esquisito, preto, metálico, assim, não tem nada a ver. Tipo, não faz sentido algum, assim. É, mas é bom ter um somzinho tão colorido, assim, tão, tipo… É, eu também acho. É verdade. Mas é feio mesmo. Mas tá meio dark, né, a temática do álbum. Eu acho que é feia. Ela parece capa de rock industrial dos anos 90, assim, sabe? Então, amigo, mas não combina nada com eles. É, só no caso, eu acho. Não combina com eles. É mais melancólico. O disco chamado Smelt é bem legal, assim. Eu gostei bastante. É bem… É bom, eu gostei também. Mas, enfim, vale muito a pena. É igualzinho mesmo. É, é a mesma coisa, assim. E minha outra dica é uma banda brasileira chamada Oblomove, que eu conheci há pouco tempo. Bem bom. No meu juíndico, inclusive. Bem bom, eu ia falar deles. Muito bom. É, do de… De Goiânia? Goiás. Goiás. Cara, eu gostei muito, assim. É um somzinho bem psicodélico, bem bugarins. Tipo, filho de bugarins, assim. Primeiro disco. Mais acústico, mais rural, até, assim. Gosto bastante dessa pegadinha. É, achei uma pegada bem bugarins. Primeiro disco, assim. Meio clube da esquina, também. Bem clube da esquina, ali. Tipo, EP muito gostoso, assim. As duas músicas, os dois singles que já tinham sido lançados antes, são bons. Que é o Lanterna do Saber e Nada de Novo. E aí, o EP todo é muito bom, assim. Tem umas faixas instrumentais que são mais longas, que é bem legal. Vale muito a pena. E é isso. É, adorei. Boa, lacrou. Elô. Bom, pessoal, como essa última semana, pessoalmente, foi meio loucura com a revista, tá meio mudando, eu não consegui ouvir muita música nova, perdona. Mas eu sempre fico de olho lá no grupo do Telegram, obviamente. E o Kleber... Aquele que a Isa é mega participativa, né? Isso. Pior, amiga, sabe que é pior que eu também não sou, porque quando eu posto, como eu criei o grupo, quando eu posto no chat, aparece podcast do FSM. Então, eu nem falo muito, fica só as duas bonecas, Kleber. E o Nick falando lá, pipipi, papapá, o dia inteiro. Mas, o Kleber sempre, toda semana, posta os lançamentos, né? Ó, mais um motivo pra você virar um assinante, porque o Kleber, ele faz um trabalho impecável. E eu filmo... E detalhe, eu coloco lançamentos exclusivos no grupo dos madrinhos, que eu não coloco no Twitter. Uau! Olha só! E outra, tá cheio de link, então você nem precisa sair procurando. Não, todos os links. Você não precisa fazer nada. A nossa máquina. Eu tô baixando no Telegram de novo, só por isso. É isso, nossa maquininha Kleber Fá. Que lindo! Para preguiçosos como eu, gente. É uma benção. E eu fui ouvir uma garota muito bonitinha, que assim, como eu sempre falo, né? Não mudou a minha vida, mas que é gostoso de ouvir, pra quem quer dar uma relaxada, que é essa Mia Joy. Ah, muito bom! Eu amo! Muito bom! E uma capa muito linda, por sinal. Eu gostei bastante, mas também talvez que no futuro, talvez vai envelhecer meio mal. But, muito gostoso, calminho, tipo, indie girl. No começo parecia meio soccer mommy, sei lá, tipo, eu achei muito legal. Ela puxa muito Beach House, ela puxa Gropa, às vezes. Ai, gente, não conheço, vou ouvir. Isso é, pelo amor de Deus, eu recomendei semana passada. Aquela cantora que eu falei que ela faz um dream pop com uma pegada astrológica, que você falou que você curtiu. Você nem ouviu, desgraça. Olha só. O single que o Kleber falou é Saturn. Ah, ela ouviu, ouviu, ouviu. Agora tem no disco. Ah, e um single que saiu, semana… Tô meio perdida no tempo, mas vocês me falem que é o novo do Rodrigo Amarante, né? Ah, eu gostei muito! Ai, sim. Era a minha, minha também aqui. Muito bom. Eu amei, eu amei o clipe. Tipo assim, muito gostoso. É bem… Muito bonito. É um dream marante, né? Brasileiro, assim. Faz parte… Eu achei mais pop. Faz parte do disco novo dele, que é o Drama, que sai no dia 16 do sete pela Polyvinyl, selo gringo, então… Graças a Deus. E é engraçado ver como lá fora, ninguém cita Los Hermanos. É só Little Joy e outras coisinhas e Devendra Banhar-te. E tipo, aqui é Los Hermanos 24 horas por dia. Muitos Hermanos. Mas eu achei muito legal que ele lançou o spoilerzinho do disco, daí soltou o clipe. Eu achei muito legal como os dois se conversam, assim. Tipo, não tava entendendo nada no começo e depois você vai entendendo. Então, eu acho que esteticamente tá muito bem trabalhado e é um… Pelo crédito, é um trabalho dele com a irmã dele, né? Acho que a irmã dele é diretora de arte ou diretora criativa. Então, é muito legal o clipe. Vale a pena. Estou muito animada pra esse disco também. O clipe também tem esse negócio meio cultura, assim. É bem bonito. É muito MPB pra gringo. Puta que pariu. South America. South America. Eu amo The Vendor Bad Heart. É lindo. Muito lindo. Eu sou fã dele, né? Eu também, Fih. Mas eu tô falando que, pô, é muito, né? Mas ele mora lá, né, garoto? Ele tá lá fazendo pros Gringles. Essa galera de LA. Ai, que delícia. Ele tá fazendo pros Gringles total. É isso. Eu tenho uma fala polêmica. Eu gosto... Vai, fala então. Eu gosto de Los Hermanos, mas eu não gosto de nada solo, gente. Nada. Sério? Eu gosto dos dois solos. Eu gosto dos dois solos. E Little Joy? Eu acho chato. Little Joy eu gosto e gosto do projeto do Camelo lá, pop também. Mas... Banda do Mar. Banda do Mar, esse maior copinho. Mas eu acho pretencioso, acho meio chato. É, é um pouco... No Cavalo, eu acho chato. Foi um dos shows mais chatos da minha vida. É um pouco Brasil chique, né? Eu tinha essa percepção, mas eu aprendi a gostar do Cavalo. Não, e como eu sou muito fã, e eu sou fã deles, eu queria gostar de coração. E eu sei que não é ruim. Mas você sabe disso, que não me pegaram, assim. Então, eu falava. Sim. Eles querem ser meio chique, mas nem essa música nova, você ouviu, assim? Então, esse eu achei mais divertido, porque justamente é mais farofa mesmo. É mais farofa. É isso, sabe? É que deve ser o maná desse disco. É, né? Então é isso. Arroba fã clube, Rodrigo Amarante, arroba Olga Mendonça, odiou. Vem o canção. Olha, falando mal da Juliette, nesse país, você tá tranquilo. Nossa, é sobre isso. Eu não falei mal da Juliette, tá tranquilo, cara. Tipo, os cactos estão aí. Nossa, mas o Amarante, no Spotify, tem um milhão e cem ou vinte mensais. Por causa do Narcos. Ah, é. Sou el fuego. Ah, é, inclusive, eles citam isso também em algumas notas. Total. Cara, o Amarante é maravilhoso. Que é maravilhoso. E é assim, cara, Narcos foi... Eu vi vídeo gringo, nada a ver. As pessoas piraram nessa faixa. Essa faixa viraram. Mas é por causa do remito do Alok, que na Ásia, na Ásia, o Alok, tipo, explodiu, assim, absurdamente. Enfim. Imagina quanto dinheiro essa boneca não ganhou, não passaram pra ele. Por isso que ele mora em Los Angeles, né, gata? Que tesão. É, verdade. O dólar tá caro, viu, bem, não fazer turnê. Precisa ter alguma renda, né? Vamos lá, Kleber. O Alok toca em todas as lives. Vou começar aqui com ela, Karol Conká, com Dilúvio, musicão, produção maravilhosa do Léo Justi. Não gostou? Me bata no paredão! Que eu amei essa música. Gostosa demais. Música gospel. Eu adorei a música gospel. Achei bonita a capa gospel. É, eu amo a cara evangélica. É tudo pra mim. Agora que ela encontrou Jesus na capa, tá lindo demais. Abre a janela. Sai. Sai energia ruim. Sai tudo que é ruim pra fora. Ela tá prospectando uma vaga no STF. E falando nisso, não vejo documentário, gente. É terrível. É uma tortura de negro. Aquilo não... Ela saiu. Eu comecei a ver, eu tive que parar porque eu me sentia, me senti muito desconfortável. Tem gente que fez coisas muito piores na história do BBB e não passou por esse tipo de tratamento. Então só bota a musiquinha pra tocar que é uma delícia. Outra maravilhosa que saiu hoje na data de gravação é a St. Vincent com Down. Eu tava um pouquinho assim com essa vibe Eu não tô gostando muito dessa vibe, né? Eu não tô gostando muito também desse álbum. Essa música eu entrei. Eu entrei de cabeça, assim. Foi a que me convenceu. Boa. Outra coisa eu gostei. A música faz parte do disco que sai amanhã, nessa sexta-feira, na data de lançamento deste programa. Uma que eu gostei muito também se chama Imenso Verão. É a primeira música do novo álbum da Isabel Lenza. Isabel Lenza é uma cantora e compositora paulistana. A canção faz parte do novo álbum de estúdio dela, o Véspera. É o primeiro desde o álbum de estreia, que é o Ouro, em 2017, que era um pouco mais voltado pro Dream Pop. Esse tem uma vibezinha meio brega, meio pop anos 80, lembra um pouco o Barbare Eugênia, assim. E tem produção do maravilhoso Leonardo Marques, que é um dos meus produtores favoritos da Sena BR. Trabalhou com Maglory, trabalhou com Moons, trabalhou com muita gente. De discos, fortíssimo candidato ao álbum do ano, Malandro 5 Estrelas do Índio da Cuíca. Índio da Cuíca é um cuiqueiro carioca que já trabalhou com Alcione, já trabalhou com Roberto Carlos, já trabalhou com muita gente. Esse é o primeiro álbum dele, ele tem 69 anos, mas ele tem mais de 50 de carreira dedicada ao samba. Eu nunca imaginei que pudesse fazer o tipo de coisa que ele faz com uma cuíca. Tem horas que ela vira uma cuíca tipo psicodélica, louca, muito experimental, mas aí às vezes ele cai num samba, num samba de gafieiro, numa coisa mais acessível. Termina com funk carioca com cuíca, então é um disco bem interessante. É, eu achei bem divertido essa música. É um disco muito bom, tem umas músicas muito bonitas, bem acessíveis, mas umas outras que são mais experimentais. O trabalho tem um lançamento pelo selo QTV, que é o mesmo que apresentou Embé e que vai lançar o disco novo da Jussara Marçal. saiu também o EP novo da India Jordan. Ela é uma das minhas produtoras favoritas dessa nova leva. É pesado, dá raiva que a gente não tá podendo dançar esse EP. Porque assim, são cinco músicas que ela te joga na pista, assim, de cara. É uma produção impecável. Ela já trabalhou com o Caribo, ela já trabalhou com muita gente foda da cena eletrônica, assinou um monte de remixes. É muito bom. E dessa leva, assim, tipo, de meninas, ela fecha ali o triozinho pra mim que é It, que é Leões e Ela, sabe? Tipo, eu acho ela mais que Ela Minos, eu acho que ela é mais poderosa que Ela Minos, assim, nas entregas dela. E por último, primeiro, o EP de inéditas da DOS, que é uma produtora nova iorquina em, sei lá, sete anos, chama Four New Hit Songs. A DOS faz um IDM meio popzinho, fez um remix pra Sophie do último álbum de estúdio dela e agora ela tá lançando esse EP de quatro faixas que são muito bonitas. E você, minha amiga Isadora? Então, amigo, vou falar aqui, rapidinho, o... Gente, veio o e-mail, eu já tinha visto amigos falando, mas eu só parei pra ouvir esse final de semana o Rocinha do MB, que eu achei muito bom. Amiga, discão. É muito bom. Amigo, não tinha tido tempo, correrias mil. Eu quero gravar um... com calma. Eu quero gravar um por trás do disco com ele. Vamos, vamos. Vamos, eu topo, bora. Sabia que ia ser um álbum, tipo, pra parar, eu vi com o tempo perfeito que eu fiz isso, precisava desse tempo, ouvi, achei muito foda mesmo. E acha a capa maravilhosa, né? Muito boa. É linda, é capa linda. É isso. Muito boa. Daí, vamos lá. Squid, álbum de estreia. Amigo, você gostou? Eu gostei. Eu gostei. Gostei bastante. Eu achei um pouco longo. Eu achei que... Então, eu acho também, acho que podia ter umas... Mas sabe o que é engraçado? Que eu achei longo, porque ele tem umas faixas de três minutos ali que não precisava. Exatamente. As faixas de oito, nove minutos, elas são muito boas, elas se resolvem por si só. Exatamente. Então dava pra cortar essas gordurinhas, assim, desnecessárias. Eu acho também, podia cortar umas três faixas, mas gostoso, assim, achei legal. Bright Green Field, bem aquela mistura ali de tudo que a gente gosta, que é o... Os punk falados. O shame, mas tem um pouquinho de... Jazz, art rock. Black mid, mistura todo mundo ali. Toda a Black Country, New Road, todas as bandinhas ali. Centeneia Universitário, Axé, Congado, é, tudo aí. O trap, tá tudo aí. É isso. Tá na UARP, é bom. É, é, tem o selo. Na UARP lançou é bom. É isso, é isso. Só ouve. Vai ser bom. É isso. E aí, de novo, vou falar, vou exaltar o álbum novo do S.A. de Sick Shelter. Puta que pariu, que álbum foda. Cada vez que eu escuto o Cresce, eu já tinha ouvido... Como é bom ser um jovem roqueiro da Dinamarca. Nossa, vai tomar no cu, sério, vai tomar no cu. É muito bom, porque é aquele catalisador, assim, de tipo, cara, se a banda tá seguindo lá, a banda é nova, você não curtiu, pode ser que um dia eles lançem um álbum muito bom, que é, tipo, mil vezes melhor que tudo que eles já lançaram. E esse álbum, eu acho que é isso, assim, no sentido de que é uma banda que teve um amadurecimento muito orgânico e que acertou muito a mão de trabalhar com o Peter Cambry, que é o Sonic Boom, que é o vocalista do Spaceman Tree, enfim, clássico, banda seminal. E aí, tipo... Produziu o MGMT, produziu o Beach House, produziu o Panda Bear, produziu todo mundo, até ele mesmo. Desde várias pessoas. E aí... E é muito legal, porque... E eu fiz uma entrevista com o guitarrista da banda, tá no FFW, quem quiser dar uma olhada. Ah, você não entrevistou o vocalista bonito, que tristeza. Não, eu queria entrevistar o guitarrista. E aí... O Elias é muito, tipo... Minha arte. Beijo, Elias, que eu sei que ouve a gente toda quinta-feira. Beijo, Elias. Um beijo, querido. Então, mas daí... Eu acho o guitarrista muito interessante mesmo, assim. Eu acho ele um dos mais interessantes, assim. Porque ele consegue colocar um tiquinho ali de psicodélico naquela coisa pós-punk ali, meio funkeada, ao vivo. Bem pra me scream em alguns momentos. É, mas daí, tipo, ao vivo é total outra coisa, assim. Então, eu acho ele um cara muito específico, assim. Muito bom. Por isso que eu queria até conversar com ele. Foi difícil o inglês ali. A gente... Aquele inglês da Dinamarca ali foi complicado, mas deu tudo certo. É... Mas eu acho muito interessante esse álbum, assim. Tem muita coisa ali dentro. Então, o pessoal que quiser dar uma olhada, assim, navegar, tem de tudo um pouco. É... Vai de Screamadélica até Nick Cave passando por... Sei lá, tipo, por Iggy Pop. Bruce Springsteen tem. The Replacements tem. Tem tudo. Eles passam por muitas músicas e o que eu mais gosto é nove faixas, não tem exagero e todas as faixas são, tipo, mais de quatro minutos. Entregam muito. É isso. E se eu não me engano, todos os discos deles foram Best New Music da P. É, todos são. Se eu não me engano, até parece que não viu o meu tweet vagabundo. Ah, foi você que tweetou, então? É, é. É, tem de machurrada aí. Daí ficou eu, ele e o Dago discutindo lá os Best New Music. É isso. Muito bom. Boa. Vamos para o último bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso. Chegamos aqui ao nosso último bloco Você Precisa Ouvir Isso. Elô, o que é esse bloco? Nesse bloco trazemos dicas atemporais de filmes, séries, conceitos, músicas, discos, o que você quiser. Fica livre para dar sua dica. Boa. Vamos começar com o Oga. O que você tem de dica? Cara, eu tenho uma dica que eu descobri esses dias de bobeira. Eu tinha visto as séries Small Axie, Small Axie, Machadinho, aqui no BR. Perfeita. E quem não assistiu está vacilando. Não sei o que está fazendo agora. Devia parar tudo e ver. É uma série do Steve McQueen, blá, blá, blá. E ela conta muito sobre a juventude negra da Inglaterra na década de 60, mais ou menos, um pouquinho depois, um pouquinho antes. Mas, o que ela me levou? Então, veja a trilha, tem a trilha em vários lugares, enfim, é difícil de achar. Mas, ela me levou a outra coisa. Eu comecei a pesquisar no YouTube algumas bandas da época e eu caí em vídeos da BBC, do programa Top of the Pops. Ah, é tudo? algum psicopata jogou, desde 1975, a parada semanal com as apresentações só de banda incrível. O que você colocar aparece lá no Top of the Pops. Então, só que é maravilhoso. Você vê, sei lá, Sex Pistols, vê Squeezie cantando Up The Junction. Só que, tipo, meu, tudo ao vivo e naquele programa semanal que era do jovem inglês, que é maravilhoso, porque a mistura era desde ska, reggae e punk rock. Tipo, cara, eu piritei, assim, então vira minha trilha. E aí, de repente, fala, mano, que banda é essa? Twin Lizzy, quem é essa mulher? E aí, e aí abre um mundo, assim. Então, eu fiquei meio viciado nessa bobeira, eu deixo no YouTube, vou trampando, e aí, quando eu vejo, aparece um som, deixa eu ver quem que é. Só que é muito divertido nesse momento pandêmico, porque é um programa de televisão brega, a galera dançando, jovens dançando, BJs ruins, cara, é maravilhoso, assim, então tá sendo a minha diversão ficar descobrindo banda, porque, assim, aparece muita coisa ruim, obviamente, mas acontecem coisas muito legais, assim, e era o que tava bombando naquela semana na Inglaterra, e aí, você vai descobrindo, vendo umas coisas muito legais, essa é a minha dica principal, e tem uma dica que é bem jabá, não tem nada a ver com música, mas eu acho que iria jabá porque eu participei, é a Pinacoteca aqui em São Paulo reabriu, então, quem estiver por aqui, primeiro quero dizer, né, obviamente, se eu não precisei agora, se não estiver confortável, porque ainda estamos em pandemia, apesar deles seguirem tudo, aquele que eles falam que todo mundo segue, eles seguem mesmo, mas é uma exposição que se chama Enciclopédia Negra, eu participei desse projeto, é uma enciclopédia, é um livro, né, lançado pela Companhia das Letras, Ah, eu vi esse livro. Então, ela é bem interessante, eles são vários verbetes que contam a história de personalidades negras, e o que é mais interessante, então, feito pela Lilian Schwartz, pelo Flávio Gomes, pelo Jaime Laureano, e o que eu acho legal, cara, eles chamaram 36 artistas para meio que desenhar, para fazer obras sobre essas personalidades, porque tem várias personalidades negras que não tem nem retrato, assim, na história, então, eu sou um dos artistas, além de eu fazer o projeto gráfico do livro, fazer a capa, eu também participei fazendo quatro personalidades negras, então, eu acho que, meu, todo mundo que quiser dar um rolê, respirar aquele, ter um arzinho de vida normal, entrar no ambiente cultural, ver uma exposição, eu convido vocês para a Pinacoteca, se não viu a do Gêmeos, dá para ver também, aquele esquema, tem horário para você marcar, então, não tem lotação, super lotação, pé direito altíssimo, sistema de ventilação, enfim, é um rolezinho seguro, e que eu acho que vale a pena, acho que é isso, gente. Boa, boa demais. Arrasou demais, chique, podre de chique. Rolinho, e você? Acho que de indicação, eu estou em uma fase meio anime, e acho que é um pouco influenciado, manda, Flying Lotus. Lá vai, lá vai. E acho que é isso, gente, assistam a esse anime do Flying Lotus, chamado Yasuke, que tem uma trilha fodida, tipo, é um novo disco dele, se você ouvir, acho que não tem. E tem várias músicas muito fodas, muito, muito foda, eu curti, achei a pira toda, sim, tem críticas, tem, mas a pira é boa. Eu gostei mais da trilha do que da série em si. Ah, mas achei a série ok, assim, acho que para um anime americano ela entrega bem, sabe, porque acho que anime, sem ser japonês mesmo, normalmente é ruim. Sim. E acho que para um anime norte-americano é realmente bom, tem uma pegada um pouco animatrix, em alguns sentidos, assim, sabe? o que eu falei foi que eu senti que ficou muito corrido, sabe? Podia ter mais uns dois episódios, eu acho que o último episódio, eles aceleram muito, eles colocam um personagem que não estava lá, de um jeito muito, muito brusco, e aí, tipo, precisa fechar, sabe? Espero que para as próximas temporadas tenha... A entrada dos vilões eu achei muito corrido, assim, é muito tipo, tá aqui, enfrenta ele. eu senti muito que eles precisavam fechar o projeto logo para a Netflix e correram para entregar, sabe? Foi meio que isso, mas é bom demais. Vale a pena, assim, o character design de todos eles é ótimo, assim, são personagens muito legais. Total, não, acho que seria essa a minha dica mesmo. Boa, boa demais. Exato. Isa, e você? Gente, rapidinho, documentário que chegou agora no Prime Video, What Drive Us, que é o documentário que temos quem? O cara mais legal do rock, Dave Grohl, é o diretor. Bom, como o Kleber gosta de uma sinopsezinha rápida, assim, é basicamente o Dave Grohl juntando depoimentos de artistas desde U2 até Starcrawler, tipo, banda super indizinha, novinha, todas essas bandas contando a relação que eles têm com uma van, tipo, o carro, van, como, que a van é uma peça muito importante dentro da... Não confundir com o velho da van. Nem fala desse homem nesse programa, pelo amor de Deus. Nossa, sério. E é tipo, é isso, assim, é muito legal que ele, um spoilerzinho, ele conseguiu comprar a van, que ele fez a turnê com o Nirvana ou com o Foo Fighters, não lembro agora, tipo, uma bem velhona, assim, ele reformou ela e tal, e é muito legal porque ele é muito bacana, né, o Dave Grohl é um puta cara legal, assim, então daí é gostosa, tipo, uma hora e meia de uma coisa gostosa, assim, que são pessoas... Eu não gosto dele. Ah, eu odeio ele. Ah, ele é um... Ah, mas ele é um cara bacana, assim... pra mim ele é muito de Ouro Preto de lá, sabe, a mesma vaga sem energia. Não, 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 foi um pouco longe, mas... É, você foi longe. Não gostar de o Foo Fighters, não gostar de porque o de Ouro Preto é o Anthony Kids, desculpa, eu me confundi. Nossa! Bom, enfim, acho o que você quiser, mas o cara, tipo, você pode falar o que for, mas ele é um puta cara querido, assim, então pra você assistir é uma coisa gostosa, parece que você tá batendo um papo ali com o pessoal, é super convidativo e é bem interessante porque eu nunca tinha parado pra pensar como que começa a... a ideia de turnê, né, de você fazer turnê, entrar num carro e tal e isso é muito importante pros Estados Unidos porque proporciona, né, o país é enorme e tem vias de você fazer, tipo, a costa, a leste, a oeste, tipo, de um jeito tranquilo pela estrada lá de boa e como isso influenciou até hoje os formatos de turnê e tudo que a gente vivia até 2000 e... comecinho de 2020, né, mas achei uma delícia, assim, eu chorei no final, tá, é isso. Boa. Muito. Eloy, você? Bom, pessoal, essa semana faleceu o grandíssimo Cassiano, né, no caso, mais uma vítima do Covid, mas foi muito interessante porque, né, inevitavelmente a gente volta a ouvir alguns hits, pra quem não conhece o Cassiano, ele, além dos trabalhos solos, ele também escreveu grandes hits como Primavera e O Omo Você, que foram popularizados na voz do Tim Maia e, na verdade, eu conheci o trabalho dele muito, na verdade, muito não, eu conheci o trabalho dele por causa do Racionais, né, que o começo do disco é um sample de onda e eu fui ouvir esse disco, que é o Cuban Soul 18 Quilates e, enfim, todo mundo ia ouvir porque é muito bom, realmente muito legal e muito divertido de ouvir e é uma tristeza, né, no caso, nesse momento que estamos vivendo é uma tristeza, mas é um trabalho belíssimo que a gente pode revisitar, então tá aí, fiquei ouvindo essa semana. Não quis nem falar porque eu tô com muita raiva ainda e foi no dia do meu aniversário, então fiquei com mais raiva ainda. Nossa, é verdade, amiga. Pois sou fã. Mas é um trabalho lindíssimo, né, então a gente pode ir lá ouvir. Eu já tinha recomendado ele a algumas edições. Eu já tinha falado. É, né. A Isa ama também. Boa, agora a Kleber, anima essa galera aí porque pesou o clima aqui. Gente, vocês que gostam de dançar em casa, alegria, animação, é, inspirado um pouco pelo, pela India Jordan, ela colaborou num disco muito bom lançado no ano passado pelo Dance System, que é um produtor. O disco se chama Where's the Party At? O disco é todo feito com colaborações, então tem participação do Hudson Mulhall, do Herbert, do A-Track, que é uma daquelas, é uma das metades do, como é que é o nome? Do Barber's. Isso, do Duck Sauce. É um disco bem legal, tipo, e ele é batidão, assim, tipo, ele é bem frenético. Pra começar o dia, ele é um disco muito bom. Eu revi na Netflix um filme que eu havia visto há muitos anos e que entrou agora, que é o Plano Perfeito do Spike Lee. Tipo, é um filme, talvez seja um dos filmes mais comerciais da carreira do Spike Lee, porque ele é um filme de assalto, só que ele tem um subtexto político muito bom, assim. E que o Gil, que o Gil atualizou esse filme de novo. Do Chuck Chuck e saiu daí. É? É? a música. É sério? É, a música do Chuck Chuck do Gil, ele ouviu a música, o Bangra, que tem no começo. Era o Gil tentando cantar aquela música e fazer o Chuck Chuck dessa música. Tem um episódio, no BBB ele explica, ele fala, sabe aquela música? Aí ele tenta cantar com a boca e essa música... É o Chuck Chuck. pesquisa. É, eu ia até falar que ele tem esse subtexto político pós 11 de setembro ali, então tem uma cena que é engraçada, apesar de tudo, do cara que é um indiano saindo de dentro do banco. Em resumo, uma gangue entra pra invadir um banco em horário comercial e... só que o diferencial é que eles prendem todas as pessoas, eles tiram todas as roupas deles, mandam eles se vestirem como pessoas com a mesma roupa, com a mesma estética, com o mesmo tudo e no fim das contas tem todo um debate cultural, político e social por trás, tem tipo muita gente famosa, o filme é protagonizado pelo Denzel Washington, tem a Julianne Moore com o sobrenome de... é tipo, ela é tipo como se fosse o Mr. Wolf lá do Pulp Fiction, é um filme de assalto em essência, mas ele tem umas frases e um texto político muito bom, muito bem trabalhado, assim, você fica frenético assistindo e é engraçado que ele envelheceu muito bem em comparação com outros, tipo, eu vi aquele o Truque de Mestre que é tipo o The Italian Job que faz a refilmagem, só que ele, o do Spike, ele envelheceu tipo muito melhor assim, do que esse outro, sabe? Então é isso, e a trilha sonora, ela é uma trilha sonora muito louca, porque ela abre com esse conceito de música oriental, árabe, aí ela vai pro hip hop, vai pro pop, ele transita por entre gêneros assim, de um jeito muito legal, tem na Netflix, gente. Boa. E você, Nick? Bom, esse fim de semana eu vi um documentário que chama The Pedal Movie, que foi criado por aquela revista Reverb, ou site Reverb, enfim, é tipo, duas horas e tanto de documentário falando sobre evolução dos pedais de guitarra e tudo mais, e de como isso possibilitou a criação de novos estilos musicais, de como isso, tipo, avançou a música também. Então é um paralelo interessante da gente ver o quanto tecnologia influencia na criação da música em si. Eles começam falando, sei lá, desde o começo, assim, tipo, no piano já existia um jeito de você, de alguma forma, mudar o som do piano. Então, o pedal do piano que, tipo, já muda de alguma forma o som. E aí ele vai falando sobre isso, e aí até chegar nas guitarras, que é quando o negócio meio que sai de controle, assim. E aí vai falando de como evoluiu, de como foram criadas. e tem uma parte interessante, principalmente a do eco, assim, que é no final dos 80, começo dos 90, que criou, tipo, o My Blade Valentine criou o Shoegaze usando um monte de pedal de eco. Então, você vê, tipo, que se não fosse isso, não existiria a banda, assim, ou seria de alguma outra forma. Então, eu achei isso bem interessante, assim. Ele é bem longo, eu assisti em duas partes, porque duas horas e vinte, chega uma parte que enche um pouco o saco, mas ao mesmo tempo também tem discussões legais, falando de machismo nessa, em toda essa indústria que basicamente não tem muita mina fazendo pedal, assim. Tipo, você vê um monte de empresa de cara, mas você vê muita pouca mina, e as minas passando tudo que a gente já sabe sobre machismo também nessa área. Então, é bem legal, assim, ele é bem amplo, bem divertido. E é isso. Boa. Comentários referentes à última edição do programa, programa 142, o fenômeno da MPB Cirandeira, em que falamos sobre o trabalho de Ana Vitória, falamos sobre teatro mágico, falamos sobre essa MPB festiva, índia e sandálica. Vou começar aqui, comentário do Fábio Underline J, ele falou o seguinte, ai gente, amei o episódio, eu acho que estou com a Robelocliver na vibe de que grande problema dessa MPB aí é o elitismo cultural que permeia a ideia de que essas são músicas boas e são vendidas justamente como contraponto à música ruim, que dominaria o cenário musical brasileiro. E esses artistas acabaram virando trilha sonora de uma juventude de classe média branca, hétera e sudestina, que é a alternativa peronomútil. Outra coisa pra mim, essa galera da fase inicial da nova MPB sandálica tem duas matrizes de influência, uma é Los Hermanos, que vocês falaram, mas acho que também tem muita influência de uma porrada de bandas de projeto nordestino, principalmente Recifense, que surgiram do Mangue Beach pra frente. Pra mim, as bandas sandálicas incorporam barra, apropriam essa estética, mas dando uma higienizada tanto nas letras quanto no uso de ritmos regionais. Faz muito sentido. Por fim, sei que vocês já responderam, mas acho que é legal a gente repensar o termo cirandeira, porque ele tem uma carga negativa que tem a ver inclusive com a apropriação limpinha e isso destina que algumas dessas bandas e públicos fazem do universo cultural popular de ritmos regionais. Acho legal substituir por sandálica, até porque é mais engraçado. Por fim, ele termina com Me Empolguei Aqui, Amo Vocês, Amo Podcast e assim que der uma organizada na vida financeira, eu vou virar apoiador. Se tudo der certo, mês que vem. Fábio, espero muito que você vire apoiador, por favor, seria ótimo. E eu peguei seu comentário justamente pra gente discutir, porque deu um problema em cima disso, teve gente que se ofendeu pelo uso do MPB cirandeira, porque existe a ciranda de Pernambuco, a ciranda da Paraíba e assim, eu não acho que a gente estava errado na nossa colocação, porque logo no começo do programa a gente já explica sobre o que é e assim, a gente estava falando justamente de ciranda no nível de ciranda infantil, porque existe toda uma infantilização nessa estética dessa MPB e o próprio tratamento político dado por essas pessoas é de uma forma muito descabida de propósito, muito sem embasamento, então eu não acho que está errado, mas fiquem à vontade pra usar o sandálica, pra usar o festiva, pra usar o sinandeiro, que achar melhor, que tipo, funciona do mesmo jeito também. Benesson Damasceno, nosso apoiador, falou, assisti de novo o clipe de oração e meu olho encheu de lágrima, mesmo sentimento com 10 anos de diferença. Uau, ele é fã. chama tristeza, muito bom, Benesson. Vamos ver aqui, comentado underline um tal Dijão, ele falou, acabei de conhecer o pod de vocês, amei demais e também mandaria o teatro mágico tomar naquele canto se tivesse surgido nesses tempos, em referência ao comentário da Isadora brigando com o teatro mágico no programa. Gente, eu não tava brigando, gente, que horror, não estava brigando. Tava assim, tem que mandar tomar no cu, mesmo. Não, não, gente, vocês entenderam, vai tirar meu negócio do contexto, vão me cancelar, tem que ouvir a porra do programa inteiro e daí depois vocês vêm conversar comigo. O último comentário aqui da Verônica Borges, ela fala, esse episódio me fez lembrar de quando eu passava o dia inteiro compartilhando o postido brasileiríssimos no Facebook. KKKKK, verdade, foi um fenômeno. Olga Mendonça, meu querido, suas redes sociais, serviços, onde as pessoas te escutam, te ouvem, te lêem, te acessam? Olga Mendonça, em qualquer lugar, Instagram, não, Facebook eu quase não entro, viu gente, porque o meu Facebook virou um obituário, então é uma tristeza. Já faz um tempo, infelizmente, nesse país que o governo tenta assassinar a gente, é lá que eu vejo quem tá indo, né? Mas Instagram, Twitter, Twitter eu sou bem ativo, agora acabou o Big Brother, eu vou ficar menos ativo, porque eu ficava lá enchendo o saco dos outros, mas é isso gente, e os podcasts que eu participo normalmente agora é o Braincast, então volta e meia, eu tô por lá, o Cinemático. Boa. rolinho. Minhas redes é arroba rolinos no Instagram com dois L's e no Twitter é com três L's, porque eu com dois L's alguém roubou. Porra. Temos Facebook, mas não usamos também, então nem tentem. E é isso. Boa. Eu sou arroba cleverfuck no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias, e me segue também no twitch.tv barra cleverfuck. Quero saber sete com que temática eu faço no próximo, que a gente já fez, o último foi de 2011, eu quero fazer um outro temático também. Então vem conversar comigo o que vocês querem ouvir. Eu sou arroba elocliver e arroba revistabalaclava no Instagram, arroba elocliver no Twitter também, pessoal, a gente se fala por lá. Um beijo. Eu sou arroba almeida dora no Instagram e almeida dora no Twitter, moçada. Eu sou arroba Nick Underline no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming. A gente sai duas vezes por semana, as segundas com um projeto especial e as quintas com o nosso podcast definitivo. E se sobrar aquele dinheirinho, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Seja um de nossos apoiadores. ajude esse projeto a sobreviver. E ao som de Brasil do Cazuza inspirado pela fala do Oga, a gente se desferde desse programa. Até a próxima. Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga. Mas é, fica assim. Esse podcast foi editado por Nick Silva. o que foi do Cazuza do Cazuza